Então, tem roteiro alguma coisa ou vamos na loucura? Vamos na louqueira. Na louqueira. Na louqueira. Então tá. Bom dia pra você que está ouvindo Desinformação desta segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Sou o Arthur Petri. Tchau, Carvalho. E aí, nós estamos... Cada dia que passa, o Desinformação se comprova a única fonte confiável de informações no Brasil. E a gente disse que ia dar merda, a gente disse que tinha alguma coisa estranha e que aconteceu com a Coronavac nesse fim de semana. Eu não me aguento. Os próprios órgãos falam, não tomem. Quantas doses? 12 milhões de doses da vacina foram... O que quer dizer? Envasados em... O quê? Essa notícia aqui tá meio estranha aqui do G1. Tá meio mal escrita. Como é que aconteceu? 12 milhões de doses foram consideradas... Melhor não tomar, gente, que essa aqui tem um problema. Basicamente foi isso que aconteceu. Mas você é obrigada a tomar, né? Não necessariamente tem um problema, mas talvez tenha, então melhor não tomar. Mas assim, pra eles estarem admitindo isso agora, eu não duvido que já tenha outros milhões dentro das pessoas aí, que eles não viram. Ah, sim. É que... 12 milhões é o que eles acharam, né? É. Pois é. Sabe o que aconteceu na minha família? A minha mãe me mandou mensagem ontem com esse link, com essa notícia. E falou... Ah, eu não sei se eu vou tomar minha segunda dose, não. Minha segunda dose é quarta-feira. Eu não vou tomar isso aí, não. Ah, foda, né? É. E se pegaram 12 milhões de doses... Eu não sei o que aconteceu de fato, mas eles suspenderam a aplicação dessas 12 milhões de doses aí. Parece que elas foram, não feitas, mas colocadas nos recipientes por uma empresa que não tem as verificações de segurança, de higiene sanitárias lá, necessárias. Então, talvez tenha xixi de cachorro, de rato. Não dá pra saber o que é que tem, entendeu? A Anvisa anunciou na sexta que mais de 12 milhões de doses da vacina passaram por processos de produção em uma fábrica na China que não foi inspecionada pela Anvisa. E por isso terão uso suspenso do Brasil. Isso são só as 12 milhões que eles pegaram, né? Que eles estão falando pra vocês aí. Mas, mesmo assim, você é obrigado a tomar, meu amigo. E se você não tomar, você não pode conviver em sociedade. Eu sou obrigado a tomar esse negócio aí. Toma, senão você vai ser ostracizado. É muito louco isso. É muito louco isso. É muito louco isso. A gente tá vivendo na completa loucura. E o Desinformação falou isso aí, ó. Há quanto tempo a gente tá falando sobre isso? Porra, desde março de 2020. E sem... E sem... Com medo de postar o nosso podcast no YouTube, né? A gente tem medo de postar quando a gente fala sobre isso. Porque a gente tá vivendo numa completa loucura. E agora a própria Anvisa vai lá e fala 12 milhões aí é melhor que vocês vão tomar porque pode ser que tenha um problema aí. Cara, isso aqui vai... Tudo isso que a gente tá vivendo vai estar nos livros de história, tá? Quando, como... Esse momento que a gente tá vivendo, cara, vai ser adereçado nos livros de história como um dos momentos mais bizarros da história e que a liberdade humana, que a vida humana foi mais desrespeitada. Pode ter certeza, cara. Mas será que as pessoas que vão ter essa noção... Será que um dia as pessoas vão ter essa noção ou a gente vai viver eternamente nessa hipnose de que a gente tá fazendo tudo pela nossa saúde, pela nossa segurança e que tem que tomar quarta, quinta, sexta e que tem que ter um aplicativo no teu celular com o teu registro médico e que tu só pode entrar no mercado se tu tiver... Será que um dia as pessoas vão entender que isso é uma loucura? Vão, vão. Talvez daqui séculos, né? Mas eu tô dizendo assim... Algum dia isso vai acontecer, mas não tô dizendo que toda essa loucura de... Sei lá, de ter que... Reconhecimento facial com o celular... Na Austrália já tem essa porra, né? Na Austrália tem até campo de concentração pra quem tem covid. Pois é. Eu não duvido nada que isso vai piorar. Até níveis bizarros, cara. Níveis... Tipo assim... Steven Spielberg. Tipo assim... Cinematográfico, assim. Distopia completa. Vai acontecer. Mas... Lá... A gente vai superar isso em algum momento, cara. Mas nós vamos ver isso? Ou os humanos do futuro vão olhar pro passado e pensar... Eles loquearam lá, né? Deram uma loqueada. Uma loqueada. Eu acho que... Eu acho que a gente só vai ver loqueada mesmo. Eu e você. Mas a gente fazendo o que a gente faz e tal, não sei o que... E lutando. Lutando. Cara, uma vez por semana eu ligo o microfone e fico... Eu não quero tomar vazio. Tô lutando bem aqui. Não, eu acho que... Vai estar nos livros de história isso aí, cara. Não nós, óbvio, mas assim... Esse momento. Você já viu aquelas fotos da Alemanha depois de tudo ter passado? Que eles mataram em praça pública a mídia que mentiu pra eles e vários médicos que mentiram também pra sociedade. Tem um monte de foto do pós, né? Pós merda toda que aconteceu lá. Opa, esse dia aí me chama. O povo se revoltou com as mentiras que a mídia tinha falado e com as mentiras dos cientistas, entre aspas. E caçou a turma, meu. Alguns anos depois, né? Do holocausto. Pois é. Eu quero estar presente. Eu confirmo a minha presença. Lembra no Facebook que a turma gostava de... Confirmar presença num evento. Isso é verdade, cara. Que bosta, né, cara? Saudades. Aí tinha uns caras que falavam assim... Não, cara, mas tem que confirmar mesmo. Eu reclamava. Tipo, em 2011, sei lá, eu já achava uma merda. E aí o cara... Não, é porque... Cara, você não tá entendendo. Vai ter uma festa sábado. Aí você já confirma já no meio da semana. E aí você já vai vendo as mulheres que confirmou, entendeu? Aí você já... Já começa a... Pede amizade já no Facebook. Começa a conversar lá. Já entendeu, cara? Bons tempos. Ai, ai. É, ótimos. Não era bom, não. Ah, era bom, pô. A gente tinha se fodido menos, cara. É, então. E aí depois eu olhava as fotinhos nas meninas que confirmaram. Abria o perfilzinho, dava uma olhada nas fotos. Mas eu digo assim, ó. Ia na festa. Nós estamos por volta dos 30, né? Se eu tenho um pouquinho mais, eu tenho um pouquinho menos. Em 2011, eu tinha... Puta, 18, entendeu? Então... Eu tinha me fodido pouco na vida. Mas o cara que em 2011 já tinha por volta dos 30, que é o que a gente tinha, já tava nessa... Era uma bosta, entendeu? A gente tinha se fodido pouco. Não eram tempos melhores. Era bem bosta. Ah, não. Pera aí. Mas tem a questão de... Que as pessoas entravam na rede social pra, tipo, genuinamente brincar. Tipo, de zoar, essas coisas assim. E paquerar. Era... A rede social era caralho, meu. Era isso. Não, não. É verdade. Eram tempos objetivamente melhores. A rede social era pra trepar, paquerar e fazer meme. Era isso. Ver vídeo de cachorro caindo do... Sei lá, cachorro fofo. Quem será que foi a primeira pessoa que começou a brigar na rede social? O Felipe Neto, 2010. Brigar com o Restart. Eu não lembro quando é que começou a época do textão de pessoas que... Mas eu lembro que ali por 2012 já tinha. Já se falava sobre isso. Sobre as pessoas que escreviam textão e brigavam contra... Mas eu acho que antes disso era só pra curtir foto. Postar foto de comida. Puta, a gente... E a gente reclamava disso. A gente reclamava de gente que postava foto de comida. Mal sabíamos o que estava por vir aí pela frente. É. Eu tenho uma hipótese, cara. Eu tenho uma hipótese do que causou isso aí. A internet se tornou um lugar de pessoas amarguradas. E que fazem textão, politizados. E que dão indiretas. E pessoas amargas e azedas. Quando as empresas perceberam que elas poderiam estar presentes na rede social. Pra controlar ainda mais um pouco a vida do fudido, do empregado. Então o cara que trabalha numa empresa. Ele é analista de sistemas. O cara faz relatório. E o cara fica de gravata o dia inteiro. E o chefe olhando pra ele com cara de bule. Então o cara que fazia bullying na escola. Que era o filho de um cara rico. Ele tinha tanta confiança que ele fazia bullying. Ele agora ganhou uma empresa e ele faz bullying também. Só que de uma forma legalizada. Onde ele está pagando um cara pra sofrer bullying pra ele. Ele paga um cara. E aí ele percebeu. Pera aí, eu posso ser mais... Aí o cara, esse cara que é o chefe da empresa. Mesmo sendo um cara bully. E um cara disruptivo. E um cara que é um mal pra sociedade como um todo. Tipo assim, se o cara vai até num drive-thru. Ele faz alguma coisa errada. Ele passa alguém pra trás. Ele humilha uma pessoa, entendeu? Tudo que ele faz é disruptivo. É uma maneira de piorar as coisas pra todos. Mas na cabeça dele. Ele é um líder nato. É isso que ele é. É um traço da personalidade dele que é ser líder. E ele começa a ler coisa de coach. Ele fica pior ainda nesse quesito. E aí ele começa a fazer o quê? Eu não posso só ser um bully com os meus funcionários de 9 a 5. Eu posso ser as 3 da moeda, se eu quiser. Porque agora tem um WhatsApp. Eu posso ser amigo. Amigo. Eu posso fazer uma comunidade. Uma página da minha empresa. E aí obrigar todos os funcionários a seguirem ela. E eu ver o que aquelas pessoas estão fazendo no fim de semana. Então eu vou controlar até o fim de semana do cara. E aí as pessoas pararam de fazer isso. Porque elas sabem que o chefe tá lá. E a empresa que ela trabalha tá lá. Então o que que sobra? Amargor. Textões sérios sobre coisas. E indiretas talvez pro chefe. Porque o empregador no Brasil não... E aí ele... Acabou. Acabou a descontração, cara. O seu cara que paga o seu salário tá vendo o que você tá escrevendo. Não vai se divertir aqui também. No momento que a empresa viu que ela poderia ter um campo fértil ali. Pra mais controle. E pra mais trabalho. Acabou a diversão. Mas eu não sei. Eu acho que a culpa é do povo de forma geral. Não só dos chefes. Porque o cara podia fechar o Instagram dele e deixar só pros amigos. E não aceitar ninguém do trabalho. Sei lá. Eu acho que é um simples reflexo do que a humanidade tem a oferecer mesmo. Não tem nada a ver com a posição da pessoa. Em quem ela manda. Em quem ela desmanda. Eu acho que é uma vontade de se sentir útil na sociedade. Só que a pessoa não consegue calibrar esse sentimento. E fica completamente maluca. E começa a escrever textão. Querendo salvar... É que tem uma vontade de salvar a humanidade também. Por trás de um textão. O cara que escrevia um texto no Facebook... O que mudou na cabeça do cara? De tipo 2007. Que tinha a comunidade... É foda mijar de pau duro. Então. Eu acho que o que mudou. É que a gente começou a criar essa cultura de... Todo mundo é importante. Essa cultura da esperança. De que o futuro vai ser melhor. E aí tu junta... A vontade do ser humano de ter esperança de que o futuro vai ser melhor. Com a politização. Começou com o Olavo de Carvalho. E aí depois os outros caras que eram contrários. O Olavo de Carvalho se radicalizaram para combater ele. É o ser humano que estava sedento por esperança. Ele viu na política a maior ferramenta para aplicar conhecimentos que vão trazer um futuro melhor. E aí ele simplesmente se radicalizou nesse negócio. Porque ele está em busca desse futuro melhor. E usa a política como a ferramenta para alcançar. E aí quando ele escreve um textão sobre a crise no Iraque. Por exemplo, ele está tentando usar os conhecimentos políticos dele para mudar alguma coisa na vida. E essa é aquela... Sabe aquela coisa que o Hamster fica em cima correndo atrás da... Sim. Aquele negócio. Isso é o cara fazendo textão. Isso é o cara se politizando. O Hamster deve ter uma esperança de que ele vai chegar em algum lugar ali correndo naquele negócio. É o Mark Zuckerberg com uma vara de pescar, com uma cenoura na ponta. E ele montando num cavalo e botando levemente a frente do focinho do cavalo. E o cavalo correndo atrás da cenoura. Sim. Sim. Mas eu estou dizendo... A humanidade teve algum ponto... Sabe o ato de... Tipo assim, aquele ímpeto de... Agora eu vou falar tudo o que eu penso. Agora eu vou rodar a baiana aqui e falar. Do cara que... Sei lá, no meio de uma praça ele endói e começa a falar. Tipo cena de filme. Que as pessoas começam a se contagiar e aplaudir. E vira uma cena linda. Onde todo mundo começa a ter consciência social. Porque uma pessoa no meio da multidão acordou. E começou a falar o que ninguém tem coragem. Uma pessoa humana e sincera. Todo mundo quer ser essa pessoa protagonista de filme, entendeu? Sim. Isso é muito chato pra caralho, meu. Quando as pessoas nos anos 90 só, sei lá, sentavam no bar e tomavam uma brama de... Falavam de FHC e Lula e acabavam por ali. É. É, e ninguém era realmente FHC nem Lula. Os caras votavam porque o dono da empresa falou, ó, vota no Lula lá porque aí vai dar um churrasco aqui. O cara nem sabia. Quem era quem? Porque a notícia que tinha era do Jornal Nacional. Agora vamos ver o debate dos candidatos. Era só a fala oficial dos candidatos. O que eles ensaiavam pra falar. No Jornal Nacional, com o William Bonner, que era ouvido pela população. Não tinha mais nada. E aí o cara tomava uma Skol por 75 centavos numa garrafa. É. Coca-Cola por 99 centavos. Uma Coca-Cola no boteco. Ela comia um sanduíche e uma Coca-Cola por 2 reais. Puta, eu lembro na minha escola, uma época, um lanche era um real, cara. Era tipo um salgado e um suco. Sim. Sim. Aí eu lembro que foi aumentando, tipo 1,20, 1,35, não sei o que, não sei o que. Hoje em dia deve ser o que, uns 7 reais? Bem mais. Não sei. Eu lembro que eu almoçava... Salgado e um suco. Muito mais. Eu almoçava num restaurante que era 7,50, um buffet livre. 7,50, eu lembro até hoje. Podia pegar a quantidade de comida que tu quisesse. E aí eu lembro que os meses iam passando e aumentava pra 8,50, 9,50, 10,50. E aí quando o restaurante fechou, tava já em 20 reais, já. Cara, eu lembro da empregada falando com a minha mãe da passagem. A minha mãe falou, ah, quanto é que é a passagem, não sei o que. Aí ela falou assim, ah, é 85 centavos. Uma porra assim. Sim, sim. Aí eu ficava, caralho, hoje em dia é 5 reais. O que eu acho que aconteceu, lembra... Eu lembro que uma das maiores críticas que o povo brasileiro fazia de si mesmo era que ele não se importava com política. E aí tinha aquele papo, quando o brasileiro começar a se preocupar com política e se politizar, as coisas vão melhorar. Tu lembra disso? Porque ninguém se importava. E todo mundo falava, o problema do Brasil é que o Brasil é um país que não é politizado. E aí o Brasil se politizou. É meio infantil, né? É meio criança. Só quer saber de brincadeira, de felicidade, de coisa de entretenimento. E aí tem que ficar... O país tem que ficar adulto. Isso, isso. E aí tá ligado aquele Ítalo Marcilli, que é um discípulo do Olavo? Sei, sim. O cara gostava tanto do Olavo que ele mandou uma carta pedindo pra ir morar com o Olavo. Ele tinha, sei lá, 20 anos. Agora o cara tem uns 40, sei lá. E aí o Olavo mandou uma carta... Ele era um aluno só. O Olavo mandou uma carta pra ele de volta. Falou, beleza. Beleza, toma aqui. Acho que pagou o passagem. Pode vir aqui. O cara foi pra Virgínia. E aí ficou lá, não sei quanto tempo, morando com o Olavo e absorvendo tudo. E agora o cara... A história é legal. E ele era completamente Zé Ruela, assim. O cara começou a estudar pra caralho com o Olavo. Aí virou médico. E com o jeito de falar do Olavo, porém com um cara jovem falando, ele ficou famoso pra caralho nesses negócios aí de rede social. E ele fala que o brasileiro nunca tinha que ter saído da infância, politicamente falando, porque... Porque agora ele tá na pré-adolescência, que é quando o cara fica birrento e chato e achando que sabe mais do que todo mundo. Sabe adolescente que acha que sabe mais do que o pai, do que a mãe. Que o brasileiro médio que se importa com política tá exatamente nessa fase da revolta e da... Sim, ele não sabe usar o... Aquela chatice adolescente. É, então é isso. A gente nunca devia ter saído... E demorou 500 anos pra sair da infância pra adolescência. Agora é foda, a gente vai ter que aguentar séculos disso aí aqui também. A gente tinha que ter ficado no... Reclamavam que o Brasil era o país do carnaval, da bunda e do futebol. A gente era muito feliz nessa época. A gente era muito feliz nessa época. Ninguém brigava com ninguém em almoço de domingo. Ninguém ficava discutindo viva o SUS, fora Bolsonaro. Ninguém falava nome de deputado. Ninguém sabia o que era liberalismo e socialismo e comunismo. Ninguém sabia essas merdas. É, geralmente tinha um cara, né? Em cada círculo de amigo tinha um cara. Que era o cara que ficava... Merde chato. O proletário! A mais-valia! E todo mundo falava assim... Cara, cala a boca, vai embora. Ninguém gostava desse cara. Vamos ver a banheira do Google, gente. Mas agora esse cara é todo cara. Gente, programa do Sérgio Malandro, nos últimos cinco minutos, tem uma mulher que vai fazer no Top 10, hein? É, esse é o Brasil. Esse Brasil era bom. É porque acabava o programa do Sérgio Malandro levemente depois de meia-noite. Meia-noite e cinco acabava. Então quando dava meia-noite, o Sérgio Malandro... Agora, agora a gente vai mostrar aqui, brother. Aí começava... Aí... Aí... Cara, era só... Não tinha um motivo. Gente, vamos ter uma competição da melhor dançarina. Não, não. Era só assim, fulano, vai lá pro chuveiro. No meio de um palco, cara. No meio de um cenário. Um chuveiro. Ligava o chuveiro. A mulher de costas ia... Aí tocava uma música. O chuveiro. A mulher dançando de costas pra câmera. Rebolando, rebolando. E ia tirando a parte de cima do biquíni de costas pra câmera. Só que ela dava umas... Virava de lado. A biqueta aparecia. Depois de meia-noite... Ah, vai dizer. Não tem biqueta mais. Meia-noite tem o quê? Os programas ficam mais chatos, cara. Antigamente era, né? O ápice da chatice era o quê? Jornal Nacional. Oito da noite. Aí tinha novela. Já tinha o quê? Tinha a tchutiaria ali, né? Mais ou menos. Aí depois... Depois tinha o cílio privado. Aí depois tinha o quê? É... Temperatura máxima. Aí já tinha talvez ali um... Lagoa Azul. Uma rodela. Uma rodelinha aparecendo. Uma rodelinha. Isso. Explosões e rodelinha. Depois de meia-noite era rodela total, cara. Inclusive tinha esse programa. Era o... O Sérgio Chapelein apresentava. Era o rodela total. Rodela total. E aí no domingo o cara acordava, ligava a televisão. Tava dando esporte espetacular. Depois tinha a turma do Didi. Que era uma delícia de assistir. Depois tinha o... A turma do Didi era bom. Os Seguranças lá, o Rassum e o Marcos Merlin. E aí de tarde... O Jacaré era bom, meu. De tarde tinha um Corinthians e Cruzeiro. O negócio assim com a narração do Kleber Machado. Era isso? Eu acho que o Jacaré no turma do Didi, ele tinha uma imposição para com a Globo. Que era tipo assim... Eu preciso dançar um pouco da minha dança aqui. Todo episódio. Então tinha alguma coisa do nada que ele... Com os mãozões assim, os braços que valem até o joelho assim. E ele fazia aqui com os mãozões abertos. As danças do Tchan, alguma coisa assim. Sim. Do nada. Tinha algum motivo para ele dançar. Era muito legal. Então o Jacaré dançando do nada era... Você lembra que tinha o Didi vestido de bebê com fralda e fazendo de bebezinho? Era uma das coisas mais sem graças que tinha na história, cara. Que ele falava, Didi fez e totou. Sim. Era muito ruim. Caralho, meu. O Jacaré dançar do nada no meio da turma do Didi era meio que um simbolismo daquele momento do Brasil. Que era só uma alegria. Tá tudo bem. Era só uma alegria. É, tinha... O PT entrava no poder, aí vinha o PSDB, aí vinha o José Serra, vinha o Lula, vinha o Alckmin. Eles faziam o negócio deles lá, mas de fato meio que não mudava nada para a gente. Eles roubavam lá, mas não mudava nada na vida do brasileiro. Porque a gente tinha o Jacaré dançando no domingo. A gente ficava bem com isso. Aí lá em 2000 e alguma coisa, 2001, 2002, não sei, veio o... O de cima sobe, o de baixo desce. Aí começou. Aí começou. Começou as pessoas. As pessoas que estavam na festa, que nunca tinham pensado que o de cima sobe e o de baixo desce, nunca tinham parado para fazer essa consideração. Ouviram isso no meio de uma micareta e todo mundo parou e botou a mão no queixo e falou Calma, calma aí. O que eu estou fazendo aqui? Essa micareta aqui. Eu ganho 120 reais por mês que é o salário mínimo. E tem um cara que todo ano o salário dele aumenta, que chama deputado. E o meu eu só me fodo. E eu estou gastando meu dinheiro aqui com felicidade, micareta. Acho que começou por aí, cara. Começou por aí. Quem é esse grupo? Quem é esse grupo, cara? Eu vou digitar agora. As meninas. Bom, shibom, shibombom, bom. As meninas. Lembra? Não. Era isso? As meninas, cara. As meninas. Data de lançamento. 99 é mais antigo do que eu imaginava. Demorou dois anos para o povo entender a mensagem. Caralho, mas eu lembro que o Orkut de 2004, no início do Orkut. Lá o pessoal estava começando a se politizar já. Porque já tinha umas comunidades do Olavo. Vou deixar claro. Mas isso era lá depois, cara. 2008, não era? Porque eu lembro do início do Orkut. 2004. Que tinha que ter um convite de alguém que era do Orkut para você entrar no Orkut também. Aí eu lembro que eu consegui. Olha só a história. Tinha uma menina da minha escola que eu era meio afim e que eu conversava. Ela era um pouco afim de mim. Depois a gente foi, já adultos, conversar sobre isso. Tipo, como a gente não tinha coragem de um com o outro. E aí ela falou assim. Ela arrumou uma desculpa para se interagir comigo. Ah, você tem Orkut? Eu tenho. Ela foi uma das primeiras, cara. Eu tenho um convite. Você quer? Acho que cada um podia dar 10 convites. E aí todo mundo se colou nela. Pô, me dá um convite. Aí ela foi e me deu um convite. E aí eu entrei lá no Orkut e eu era... Pô, eu era muito novo. Eu não tinha celular. Ainda mais que eu tirasse foto. Então é... Sábio... Eu comecei a digitar Tiago no Google. E sabe o símbolo da Claro? Claro. Claro digital na época. É, que tinha uma bolinha vermelha escrito Claro dentro, basicamente. Sim. Eu achei um símbolo daquele, só que escrito Tiago, em vez de Claro. Aí eu baixei. Aquilo era o meu avatar no Orkut. E eu lembro que tinha duas meninas. Essa que me passou o convite e mais uma outra. Que elas eram meio afim de mim e elas ficavam... E eu era um completo párea. Eu era um completo... Eu não conseguia... Eu nem conversava. Sabe o que você falou que quando você... Teve uma época da escola que você começou a só ficar calado e só ficar no canto e não fazer... Não conversar com ninguém. Eu já era assim com 11 anos. Então essas duas mulheres ficavam brigando pelo topo dos meus depoimentos. Não, o topo é meu. Tiago, S2, coraçãozinho, não sei o que. Aí a outra... E na escola eu nem conversava com elas. É isso que era loucura sobre o Orkut. Começou a dar esperança para loucos como eu. Por isso que começou a crescer caso de serial killer também. Porque o cara começou a ver a rede social e começou a dar poder para o cara. Porque só com a realidade da escola eu não conversava com ninguém. Chegava no Orkut e tinha cinco depoimentos. Não, o topo dele é meu. Ai, lindo. Amigo. E ficava botando assim essas coisas. Mas cara, não tinha ninguém. Era só depoimento. Não tinha ninguém falando... Ah, você é petista, mas eu gosto de você. Você é não sei o que. Porque a única briga que tinha nessa época, que eu realmente levava, sei lá, alguma pessoa a me encher o saco, era porque com 11 anos eu falava que eu era ateu na escola. E era uma escola evangélica. Então as pessoas se... Ah, essa foi a minha primeira chatice também. Foi negócio de ser ateu. Foi a minha primeira chatice também. Eu lembro que na escola ninguém falava, eu nunca tinha falado isso, cara. E quando eu falei isso uma vez, eu lembro no recreio, no dia, as pessoas me seguindo, uma carreira de sete, oito pessoas me seguindo e falando assim, e aí um vinha mais rápido e alcançava, eu ficava vendo ao meu lado e falava, ah, é verdade você é ateu, cara? Aí eu falava, é, cara, é verdade. E aí a pessoa, nossa! E aí saía e vinha outra, não, você é, cara, era Tiaguinho, tá? Tiaguinho, é, você é ateu, cara, é, você é ateu mesmo. E eu ficava assim, sou, cara, sou ateu. E aí, puta, deu uma confusão do caralho isso aí, cara. Puta, até meus pais ficaram sabendo. E aí a minha mãe, que também não tem religião, meio que não liga pra isso, falou, não sei se ela teve aqui na escola ou se ligaram pra ela, mas eu falei assim, tá bom, o que que tem que ele não acredita, não me enche o saco, eu tô trabalhando. E pá, desligou na cama, uma coisa assim. É puta grossa também. Eu lembro, essa foi a minha primeira chatice também, quando eu descobri que existia isso, eu comecei a sentir que eu não acreditava em Deus, hoje eu já mudei isso aí. Mas eu lembro que eu comecei a me radicalizar, né, me politizar, comecei a ler, porque eu queria ter argumentos pra combater o negócio. e essa é basicamente a dinâmica que rola com todo mundo quando ela consome algum conteúdo, né. A pessoa tá lendo algum artigo, algum livro, porque ela tá pensando assim, que debate que eu vou ganhar com essas informações, assim. Que tipo de pessoa eu vou me tornar depois que eu tiver esse conhecimento aqui. de quem eu vou ganhar o debate, ela não quer só conhecer, ela quer meio que um status de inteligência perante a sociedade, assim. Ela quer tá pronta pro embate. E, cara, eu acho que a primeira turma que começou a ser excluída no Brasil foram os petistas. Que eu lembro que começou a ter uma movimentação, assim, de anti-PT. Mas lá no Orkut, no inicio, já tinha ateia, né, já tinha associação. Eu lembro que eu ficava... Sabe aquele chavão, aquele bordão que é... In God We Trust. Sim. Eu ficava escrevendo nas coisas da escola, na parede, nas carteiras, no meu caderno. In God I Don't Trust. Aí isso virou uma sigla que era I-G-I-D-T. Pra ninguém saber o que que era. Então, tipo assim, era a minha marca, I-G-I-D-T. Eu desenhava o... Eu ia saber o que que era, mas ninguém ia saber o que que era. Então, se eu ficasse escrevendo em God I Don't Trust, e todo mundo... Sei lá, alguém ia pagar, ia ver, ia dar merda. Aí eu ficava com um estiletezinho, assim. Cara, era tão brutal a sociedade que o cara levava estilete na bolsa de material, os colar de lápis. Tinha um estiletezinho. Dá pra matar um ser humano em segundos, assim, no pescoço. O estilete pra law de art, né? Estilete pra law de art. Aí eu escrevi na carteira com um estilete I-G-I-D-T. In God I Don't Trust. Puta na escola. Eu escrevia, eu desenhava o símbolo daquela banda Bad Religion, que é uma cruz e um negócio... Tipo, como é que é? É uma cruz e uma faixa no meio, assim, tipo, dizendo não, né? Cara, e se tu parar pra pensar... Cara, o meu caderno era uma vergonha. Na capa do meu caderno tinha, sei lá, punk escrito assim. Era uma vergonha completa. Se parar pra pensar, isso é a mesma coisa que as pessoas fazem hoje com hashtag fora Bolsonaro, hashtag susto. É uma criança escrevendo no caderno. Exatamente. Na bio do Instagram dela. Porque ela teve acesso a um conhecimento, alguma opinião. A capa do seu caderno em 2003 era a bio da sua vida, entendeu? Exatamente, exatamente. Porque naquela época a gente conheceu alguma coisa, que era, sei lá, o ateísmo. A gente ficou muito louco com isso. Caralho, é muito boa essa premissa. Era só a bio, a capa, cara. Tudo que tinha escrito lá era o que te resumia, entendeu? Era o que te definia. Porque a gente tinha descoberto algo, a gente tava muito louco com aquilo e automaticamente, sem pensar, ficava desenhando esse negócio. É a mesma coisa que o cara faz hoje. O cara que é a favor do Bolsonaro ou é contra, que bota lá hashtag ele sim, ele não. Então, isso é a mesma coisa, é o que tá acontecendo, porque o cara teve acesso a um tipo de conhecimento que ele não sabia que existia. Tá muito emocionado com tudo aquilo e enlouqueceu. Simplesmente enlouqueceu. E é isso que o Brasil não faz sempre. Na pré-escola, na pré-escola, a bio, sua bio é na sexta-feira, quando é o dia do brinquedo. Então, cada criança leva um brinquedo. Então, tipo assim, você tem vários brinquedos, né? Mas você tá no pré, tipo, sexta-feira é o dia do brinquedo, ele tem que levar um. Então, qual é o brinquedo que eu vou levar? Tipo, né? É o que vai me definir. O brinquedo que me define. É, perto das outras pessoas. Então, eu tenho que levar aquele brinquedo. E aí, na escola, na escola mesmo, sua bio vira a capa do seu caderno, porque todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, olha o que ele escreve no caderno, cara. E agora, as pessoas adultas têm esse brinquedinho do dia do brinquedo da sexta, que elas querem levar, impressionar, que é o discurso que elas decoram. Tipo assim, o burro normalzinho, ele tem capacidade de decorar um discurso. Não de aprender profundamente, entender conceitos variados, entender que não existe só um que antagoniza o outro. Mesmo no quesito de aprender e de realmente introjetar um discurso, não, ele não consegue, ele consegue decorar um discurso, que é levar um brinquedo na sexta-feira, no dia do brinquedo da escola. Então, ele decora um discurso, muito bem decorado, e ele sabe fazer vários textos curtos, longos, do jeito que você quiser, de várias maneiras, agressivos, passivo-agressivos, ou até realmente pacíficos e políticos. Ele consegue fazer de vários jeitos esse texto decorado, porque também a escola ensinou ele a fazer coisas decoradas a vida inteira, né? Então, o cara é basicamente isso. A bio... A gente sempre teve uma bio no Instagram. Puta sacada desses caras de colocar uma bio, né? Bota aqui um pouquinho as coisas, umas palavrinhas assim. Se resume aí. Se rotula aí, se autolimita aí, vai. E a turma gosta, cara. Mas lembra do... Quem se define e se limita no Orkut? Era uma comunidade? Tinha comunidade disso. E as pessoas botavam também na descrição do perfil. Tipo assim, se defina em um texto aí, escreva quem você é. Só que não era uma bio, era tipo assim, um texto, sei lá, de mil caracteres. Dava pra escrever um puta texto gigante de quem você era. Hoje em dia, as redes sociais sabem que a gente piorou como indivíduos, né? Que a gente não tem tanta individualidade assim mais pra falar. Então é só tipo Flamengo, contabilidade. É... Agroboy, sei lá. Ele não é feminista e gatos. Cara, isso se resume. Ou então é um cara de chapéu que é tipo assim, é... Agro-negócio, hashtag Bolsonaro, hashtag mito. É, ou a bandeira de Israel. Isso, hashtag arma sim. Hashtag direita, ou tem aquele simbolozinho da direita pro lado assim. Hashtag armamentista. É isso, o pessoal pega aí as posições políticas, de todas as possibilidades, né? Que a política nos traz, elas pegam algumas delas... Ou então é um cara de boneia, que é hashtag... Cê é louco. Hashtag... Hashtag zona leste. Hashtag pó de pá. Sabe? Então o cara pega o que tem no mundo e usa como um brinquedo. Que nem a gente fazia quando a gente era criança ou depois que a gente escrevia no nosso caderno as coisas que a gente achava que eram super melhores. Mas faz parte do processo de um ser humaninho de quatro anos criar uma personalidade, ele gostar de coisas primeiro. Porque as coisas vão ajudando ele a descobrir quem ele é. Só que no Brasil, o cara de 40 anos, ele tá nesse processo até hoje, cara. Então ele coloca essas coisas pra... Pra ele sentir que ele tem uma personalidade. Pra ele se sentir... Olha, eu sou parte de uma coisa aqui, gente. Eu já sou adultinho, hein? Sabe quando a mãe fica... Nossa, você já tá um rapaz, né? Olha só a carinha dele. E aí o cara fica se sentindo bem. Eu não sei o que que é. É, o ser humano, ele tem uma necessidade de fazer parte da solução, né? Isso é um negócio que irrita. Sempre que a gente entra nesse assunto, eu lembro... Eu não consigo não lembrar do seu perfil no Facebook. Que a única coisa que tinha na bio, sei lá, era assim... Nada. Então aí, sabe quando você deixava o mouse em cima do link do perfil do cara? Aí aparecia uma janelinha com o nome? Aí só aparecia Arthur Petri aí embaixo. Nada. Acho que era profissão, né? Uma coisa que tinha assim? É, eu acho que... Era profissão ou era um pouco sobre você? Alguma coisa assim? Nada. E aí, como você começou, o seu podcast começou a crescer, começou a ter os caras que queriam uma coisa, um resuminho, uma coisa pra colocar, pra se sentir, tipo, eu sou parte de algo. E começaram a ver no nada, isso aí. Não era porque o cara realmente sentia nada, é porque ele queria colocar nada como algo que vai acrescentar na personalidade. Olha como eu não ligo pra nada. E aí, os caras começaram a fazer isso. E eu lembro que você percebeu isso na época e começou a ficar puto também com esses caras. É, o povo, ele é um Midas ao contrário. Tudo que ele encosta vira uma merda. Que o Midas toca e fica ouro. O povo toca, qualquer coisa que chega a gente, ele destrói as coisas. Eu lembro que com oito, nove anos, tinha umas cartinhas que começaram a surgir que vinham no Chiptos, no Fandangos, de Pokémon. Que tinha umas mais ralhos, outras menos. Eram umas puta cartas legais, bem feitas. E que tinha quatro atributos. Força, agilidade, sei lá, de cada Pokémon. E aí você lutava. Esse era o propósito daquilo. Era complexo, tinha estratégias. Esse Pokémon é mais não sei o que, isso aqui é mais o que. Então eu vou botar no meu deck esse que tem, isso aqui, mas isso aqui também. E aí você ficava lá, lá, lá. E aí virou... Ninguém jogava desse jeito. Só eu e meu irmão. Na escola todo mundo jogava bafo de pegar e virar a carta com a mão. Que nem um primata, tipo a coisa mais básica. Bater e o negócio virar e virei. E nem sabiam o que cada carta fazia, cara. Aí eu ficava puto. Não coleciona essa bosta, cara. Coleciona Tazo, que é pra fazer isso. Essa cartinha não é Tazo. Eu ficava tentando falar com os caras. Não é Tazo isso aqui, gente. É outro jeito de jogar. Aí eu ensinava, tipo assim, sei lá, três caras que... Que era mais próximo de mim, assim. Que meio que seguia a minha ordem. E ficava, tá bom. Aí eu ficava obrigando os caras a jogar comigo do jeito certo. E ganhava dos caras, porque eu sabia jogar. E os caras ficavam meio sérios, assim, meio... Tá, cara, posso ir lá jogar? Tipo, virando as cartas do jeito que a gente gosta. E aí, tipo, eu não conseguia convencer ninguém. Ficava puto. Eu bati a figurinha do Camaroto Brasileiro. Tinha uns caras que davam uma babada nos dedos antes de bater pra grudar a figurinha, lembra? Os filhos da puta. O cara passava o dedo na boca, assim, meio de canto, só pra dar uma lambidinha pra carta grudar no dedo dele. Eu lembro. E ele virar as cartas. Eu lembro. Eu lembro uma vez que já era 5 e meia que acabava a aula. E aí, o meu pai geralmente tava num bar, sei lá. Então, ele, às vezes, ia me buscar tipo 6 e meia. Eu tive que ficar lá, puta, a escola vazia. E anoitecendo já era mó triste. E todo mundo tinha ido embora, os pais. Aí eu ficava olhando com a minha mochila nas costas, o portão. E as crianças indo correndo. E o pai já tava lá, tipo, desde 5 e 20, entendeu? Antes de acabar a aula, o cara tava esperando. Então, ele tava lá na porta. Aí o filho ia correndo. Aí o pai esperava ele, assim, agachado, né? Abraçava e aí levantava com o filho no colo e ia embora. E aí, acontecendo isso, cara, centenas de vezes com várias pessoas. Eu ficava falando, caralho, cadê meu pai? Não precisa nem me abraçar, só chega. Só chega aqui, eu não quero ficar sozinho. Aí, geralmente, ficava eu e mais um cara que era tipo um cara completamente delinquente, que era muito agressivo, que batia nas pessoas. E ficava até explicado porque esse cara é assim. O pai dele também não vem buscar ele. Aí ficava só eu e esse cara. Só que quando a gente tava nesse momento, ele parava de ser agressivo. E ele vinha até mim e a gente conversava pacificamente. Aí, no outro dia, quando eu tava perto de todas as crianças, ele vinha e me dava um soco no estômago. Ele era, tipo, uns dois anos mais velho, assim, que eu. Aí eu dava pra fazer um estudo sobre por que as pessoas se tornam violentas. Mas por que que eu puxei esse assunto mesmo? Tá, da figurinha. Ah, porque esse... Ah, aí esse cara me fez ficar bom no bafo, no Tazo, de virar a carta. Esse cara era o capeta no Tazo. E aí eu fiquei bom por causa desse cara. Ele me ensinou tudo isso aí. Ah, não, o cara tem que pegar na bordinha, ela vai, não sei o que, aqui, não sei o que, não sei o que. Esse cara foi meu mentor de Tazo. O cara deve tá preso agora, puta marginal. Jogando Tazo no pátio do Carandiru agora. Dando workshop de Tazo em 2021 pros presos. Aí ele reduz a pena dele com o Tazo. Porque ele tá fazendo um papel social dentro da cadeia. Ele leva as pessoas pra Cristo. O Tazo que, um é, sei lá, Moisés, aí o outro Tazo é, entendeu, Lucas. Ah, o Tazo de Jesus é o mais raro, quase nunca vem, né. Tazo da Bíblia. Podia ter, né. Podia ter. Ah, aí falando em Bíblia. Meu colégio era evangélico, né. Era colégio presbiteriano. Eles proibiram o negócio de Pokémon uma época. Aí quando surgiu o negócio do Yu-Gi-Oh! Eles proibiram também. Porque era do demônio. Todo mundo começou a levar Yu-Gi-Oh! E uns moleque, meio sem noção, começaram a levar, tipo, 50 reais do pai que ele pegava escondido e ia apostar. E 50 reais era muito na época. E aí pegaram, esses moleque apostando. E aí foram ver as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Era, tipo assim, demônio, negro, feiticeiro, não sei o quê. Era todos os nomes assim, cara. Mas não era por isso que a gente tava jogando. A gente jogava porque era desenho. Mas aí o nome das cartas, dragão, negro de olhos vermelhos, demônio, não sei o quê. Era tudo isso. E apostando ainda, imagina, como é que o negro ficou na escola. As véias... Puta, eu lembro que foi uma puta confusão isso aí. As véias... Tinha freira? Aquelas freirinhas de... Não. Com a roupinha de freira? Não, porque era evangélica a escola, mas tinha o equivalente. Ah. Chamava capelã. As capelãs da escola. Na minha tinha as freirinhas. Eu lembro da... Dona Maria, uma das freiras. Dona Maria, foda. Caralho, que louco. Aqui, ó. É... Capelão. Sacerdote responsável pelos ofícios religiosos de uma capela. Então os capelães, capelãos, sei lá. Tinha que se confessar de tempos em tempos lá? Não. Eu lembro que na minha tinha... Tipo, um dia que era só pra fazer coisa religiosa, assim. O protestantismo tem isso aí, né? Meio que deu uma rompida com a igreja católica. Eles quiseram se distanciar da igreja católica. Tipo assim, se diferenciar. Então, ah, eles... Eles fazem... Eles se confessam. Não, a gente não vai confessar, não. Eu lembro que... Confessar do evangélico é interno. Eles falam isso. Você tem que se confessar com Deus em casa. Orando. Aí, na prática, ninguém confessa porra nenhuma, né? Ficava um monte de criança numa fila, esperando pra entrar na cabinezinha ali. Aí, era muito louco porque uma criança, ela não tem muita consciência do que ela pode estar fazendo de errado, né? Aí, a gente tinha que entrar lá, sentar no negócio e o padre ficava do outro lado da madeirinha ali. A gente não conseguia enxergar a cara dele. Aí, a gente tinha que confessar alguma coisa. Eu lembro que o cara tinha que inventar umas coisas assim. Ah, eu briguei com não sei quem. Aí, ele falava... Tá bem. Reza não sei o quê. Ninguém rezava porra nenhuma, né? Ninguém falava real, né? Eu desejo a morte de algo. Eu tenho inveja de não sei quem. Tipo, as coisas que te colocam numa saia justa. É! Isso aí. Sabe a... A Rosinha do sétimo B? Da sétima série B? Eu bati uma punheta pra ela. Bati cinco punhetas pra ela. A gente tá com a cara do padre, ouvindo isso. Pô, eu lembro que eu tinha uma professora de português na segunda série que eu lembro dela até hoje, mano. Eu lembro da bunda dela até hoje. Isso é muito louco se tu parar pra pensar do ponto de vista de uma criança na segunda série. Aquela imagem dela apagando o quadro ficou na minha mente. Eu lembro até hoje disso. E eu podia ter confessado pro padre isso aí, mas eu não confessei. Eu nem falei sobre isso. Porque eu também nem sabia que isso era um pecado. Caralho, meu. Confessar é um negócio que deve fazer um mal, cara. Se eu tenho um cara que você não tem intimidade nenhuma, né? Um velho. Um velho de saia. Aí você tem que ser obrigado. Pelo fato de ser obrigatório. Não é obrigatório no sentido que ninguém vai te carregar na porrada até lá, mas é obrigatório na questão do... Sabe assim, é... Uma regra, né? Ai, filho, você não precisa... Não, filho, você não precisa visitar a sua avó que tá doente, sabe? Mas ela, nossa, ela te ama tanto. Sabe quando a pessoa te obriga pela emoção, que é bem pior? Se tem uma ordem explícita, Vai na sua avó, senão eu vou te dar um pau. Que o meu pai às vezes falava. Beleza? Eu prefiro seguir isso do que a minha mãe falando Não, não precisa ir, então. A sua avó gosta tanto de você. Ela vai ficar... Não sei, mas não precisa ir, tudo bem. E aí você se sente um bosta por dentro. Eu acho que isso é pior. E é isso que a igreja, o negócio de confessar, faz com o cara, né? Puta, deve criar traumas horríveis na cabeça. Eu lembro que eu tinha que improvisar, assim, e inventar alguma coisa que... Fazer um open mic pro padre. Porque eu não sabia o que era um pecado, o que era uma coisa errada. Tipo o Léo Lins, assim, um open mic, sei lá. Ah, eu tava lá no sábado, né? No churraso de família, aí eu chutei o meu cachorro. Sei lá, inventava o negócio. E aí eu lembro que aí depois ele falava, reza três Ave Maria e não sei o quê. Ninguém rezava merda nenhuma, só ia embora pra casa, né? Mano, que bosta, que troço materialista, né? Tipo assim, você fez isso aqui, você mentiu. Ah, então faz três Amigos e Amigos. Ah, mas se você fez um negócio, então são quatro. Porque aí só assim Deus vai te perdoar. Que bosta é essa? Tem uma materialização por trás, né? Você tá com uma tabela na mão, filha da puta padre? Será que o padre improvisa, assim? Ele fala... Bom, tô sentindo aqui que são sete Ave Maria e um Pai Nosso, vai. Primeiro número que vem na cabeça dele. Aí chega o cara depois com o mesmo pecado e ele fala outra. Reza um Ave Maria e sete Pai Nosso. E tem o princípio da confidencialidade ali, né? Ele não pode falar com as outras pessoas. O que você fala pra ele, só fica com ele. Sim, ele pode ir com Deus, né? Então imagina um moleque de 12 anos, chega e fala assim, Padre, eu chupei um pau de um coleguinha da escola ontem, da minha sala, da minha turma. Chupei um pau, depois ele gozou da minha boca. Qual será que é a punição? O cara tem que rezar sete dias consecutivos. É, mas aí o padre vai tipo assim, pô, se esse cara foi transgressor o suficiente pra chupar um pau, ele não vai obedecer que eu falar com ele pra rezar 10 Ave Maria. Ele vai chupar 10 pau, inclusive. Não vai rezar 10 Ave Maria. Posso falar pra ele rezar 100, ele não vai. É mais fácil ele chupar 100 cacetas. Rezar enquanto chupa. É. Que nem o negócio da farofa lá. Tenta falar Fábio comendo farofa. Tenta rezar uma Ave Maria. Tenta falar desculpa, senhor, com um pau dentro da boca. Vamos falar do jogo do Brasil e Argentina? Vamos lá, falando em histeria coletiva, né, da sociedade. A palhaçada que aconteceu, cara. Pra quem não sabe aí... Vários lineus da grande família entrando em campo, cara. No Brasil e Argentina, que coisa de louco. Teve Brasil e Argentina ontem pelas eliminatórias da Copa. E aos 5 minutos do primeiro tempo, alguns agentes da Anvisa, né, uns quantos foram? Cinco agentes da Anvisa, invadiram o campo e mandaram parar porque tinham 4 jogadores da Argentina que não tinham cumprido a quarentena que eles tinham que cumprir porque eles vieram da Inglaterra. E aí tá todo mundo aplaudindo isso aí. Nossa, é isso aí. Para, o Felipe Neto aprovou, a mídia tá adorando isso aí. E ninguém parece conseguir enxergar a grande contradição por trás de tudo isso, que é... A primeira é a seguinte. Eles têm um problema com 4 jogadores da Argentina que possivelmente estão com o vírus. Essa é a premissa da confusão. E eles teriam que ficar em quarentena pra garantir que eles não estão com o vírus. Ou se eles tiverem, dá tempo do vírus morrer porque eles ficam em quarentena. Aí o que eles fazem com essas 4 pessoas? Elas fazem uma puta aglomeração com 22 jogadores, mais 5 agentes da Anvisa, mais os técnicos que chegam perto, mais os fiscais da CBF que chegam perto. Resolveu legal aí a tua... Tu tá bem preocupado com a saúde da galera. Tu tá bem preocupado com a saúde da galera. Tu não tá preocupado só em aparecer e ser o salvador da humanidade e cumprir ordens que tu nem consegue refletir se elas são coerentes ou não. Cara, é muito louco isso. O que me irritou foi os caras gesticulando dentro de campo com os jogadores, explicando o porquê pros jogadores. Cara, o jogador, ele tá lá, o jogador só tá lá jogando. Ele não criou o conceito do futebol e o motivo daquele jogo, ele só tá obedecendo um calendário da seleção e ele foi convocado e ele tá lá jogando. Só que os caras, tipo, como se ele fosse um herói da nação, gesticulando e explicando pro jogador. Por que tem que ser assim? Dando um discurso pro jogador, tipo, que não vai adiantar de nada. Fala assim, cara, não vai poder e pronto. Você não tem que se explicar pra um cara que chuta bola, cara. É que os quatro caras, eles mentiram, né? Eles preencheram lá a papelada mentindo que eles não tiveram na Inglaterra nos últimos tantos dias. E aí... Sim. Eles tiveram que... Mas o lance é, tu vê a foto ali e tu vê quem é que tá preocupado com a sua própria saúde e quem não tá. Os agentes danvisas tudo gordo, com as tetas caindo pra fora, as calças largas caindo na bunda. Sim, vai pra porta do estádio e quando chegar a delegação da Argentina pra fazer, começar o pré-jogo ali, o aquecimento, não deixa entrar no estádio. Pronto. Não começa o jogo. Óbvio que ia começar, que eles iam entrar quando o jogo tivesse começado. E por que não foi no aquecimento? Porque as duas seleções, elas aquecem no gramado antes de começar o jogo. Por que não foi no aquecimento? Falar com os caras. Mas é que tem o que irrita... Porque o cara é funcionário público, o da Anvisa, meu. O cara é um bosta completo, o cara é completamente infeliz com o que ele faz. Imagina você fiscal, meu, e tu ficar indo em restaurante vendo se o cara tá com o passaporte da vacina, ficar indo em jogo do que tá o Messi, o Di Maria ou o Neymar jogando e tu fica lá. E aí cumpriu a quarentena? Porque senão o vírus vai espalhar, hein? Como se ele fosse um cara muito preocupado com a saúde dele e dos demais. É só tu ver o formato físico desses agentes da Anvisa, meu. E olha os jogadores, os jogadores têm a nutrição em dia, tomam vitamina, se exercitam pra caralho. Os caras tão com a saúde impecável, os jogadores de futebol. E o agente da Anvisa, só de tu olhar, tu vê que não. E aí eles ficam enchendo o saco dos caras, meu. Vai pra tua casa, meu. Se tu acha que esse cara tá carregando o vírus, por que que tu vai lá e cria uma aglomeração em volta do cara? Tu sendo gordo, agente da Anvisa. Tu vai lá e se abraça nos caras. Porque no fundo ele não tá preocupado com a proliferação do vírus. Ele tá preocupado em aparecer. Esses caras tão preocupados em se sentirem úteis pra sociedade e fazer... E cumpridores de ordem, né? O fiscal é um cumpridor de ordem. Esse que ele é. Ah, essas pessoas me irritam muito. Pessoas que são cumpridores de ordem. E o tweet do Felipe Neto? É, teve que... Pra coroar a noite, né? Pra coroar a noite e pra... Pra explicar pra população que não tá entendendo nada o que que realmente aconteceu, né? Porque, tipo, depois que o Felipe Neto fala, acabou a discussão. É isso aí. Mas é que tem coisa... Eu vou ler o tweet dele pra galera. Eu sigo um tweet do Felipe Neto depois dessa confusão toda. Cara, eu já tô suando de raiva já. É porque assim, ó. Os caras entraram em campo... O Felipe Neto, ele é o cara que ele tenta ser o mais chato em toda situação. Mas ele não pode desperdiçar o tiro que ele tem na agulha ali, a bala na agulha, sendo chato em pequena escala. Então ele tem que esperar o momento exato que é quando ele pode ser mais chato. Então, tipo assim, ó. Ele podia ser chato nível Galvão, né? Quando os caras entraram no campo, o Galvão ficou... Ah, que isso, amigo? Os caras tão entrando aqui. Por que que não fizeram antes do jogo? Tipo, ele foi um pouco chato, né? Tão fazendo só pra aparecer e tal. Os caras da Anvisa aqui, era só ter feito antes do jogo. Por que que teve que parar o jogo? Deixar o jogo começar pra paralisar? Que isso, amigo? Aí ele foi chato ao nível Galvão. Aí o Felipe Neto falou, não, eu não vou ser chato agora. Fica calado. Aí a internet inteira começou a fazer o quê? Reclamar disso aí. Pô, por que que se deixou o jogo começar pra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Aí o Felipe Neto falou, agora sim. Agora é minha vez. E falou assim, não, gente. Eu vou explicar por que é que teve que ser durante o jogo aqui. Aí fez um tweet. Esse tweet aí, ó. E ele, e ele, nossa, é muito, olha só, ele escreve assim, ó. Messi, vírgula. Tudo bom, parça? Puta que me pariu, cara. Ele tá falando com o Messi no tweet dele, velho. Ele tá dialogando com o Messi no tweet dele. Acontece que seus brothers mentiram na declaração pra polícia. Foram descobertos só ontem. A Anvisa foi no hotel, mas despacharam eles porque faltava documento da Polícia Federal. Aí você se trancaram no hotel e depois no vestiário batendo o pezinho e tapando o ouvido. Teve que ser no campo. Os detalhes do negócio, foda-se. Mas o que irrita é ele achar que ele tá dialogando com o Messi. Ele achar que ele tá dialogando com o Messi. Meu Deus, isso aqui é caso de psicofrenia. Tem que internar um cara desse. Só que ninguém consegue perceber porque tá no Twitter. Se tu chega no quarto de um cara e ele tá olhando pra parede falando assim Messi, você tem que entender que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tu vai pensar, caralho, eu acho que meu filho tá com algum problema mental. Eu vou internar ele. Mas como ele escreveu isso no Twitter, ninguém consegue perceber que isso é uma completa loucura. É um caso de hospício isso aqui. O cara se comunicar com o Messi no tweet dele. O Felipe Neto tá ficando cada vez mais com um olhar meio desfigurado, um rosto meio perdido. Eu não sei se você consegue enxergar isso nas pessoas, mas é... Te mandei uma foto aí. Quanto mais as pessoas vão se deformando moralmente, o rosto vai acompanhando isso. Ele tá ficando com uma sobrancelha, uma parte dela cada vez mais alta. Sabe quando você fica com uma cara de muito bravo, de muito zangado, quando você dá realmente um ataque de ira e sua sobrancelha se distorce de uma maneira que você fica com aquela cara de bravo. Ele tá ficando permanentemente com essa cara de tanto humilhar os seus funcionários e gritar com as pessoas que trabalham pra ele. E humilhar e gritar e chamar de burro e de xingar. Ele tá ficando com esse sentimento, tá tomando conta tanto dele que ele tá ficando com essa cara sem precisar fazer força mais. Quando ele tá falando, simplesmente falando, ele já fica com essa cara, ó. Ó a sobrancelha. A sobrancelha pra cima é meio que... É meio que uma... Eu sei mais que vocês me escutam. É, só que ele fez tantas vezes isso que agora ele não precisa fazer pra ficar assim mais. Já tá virando a cara dele. Isso. Imagina tu falar sério sobre as coisas do mundo, assim, desse jeito, assim, tentando resolver todos os problemas que acontecem, falando, mestre, acontece que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Imagina tu habitar nesse cérebro que acha que tem que explicar tudo e que as coisas vão mudar algum dia. Caralho, isso é... A esperança é a pior característica que existe no ser humano porque ele se torna um escravo dessa esperança e ele começa a fazer de tudo pra aquela esperança acontecer e virar uma realidade e ela não acontece e o cara vai ficando cada vez mais maluco e mais chato e começa a fazer vídeos e começa a fazer textão e começa a falar com o Messi no Twitter dele. Ele está fodido. O Twitter anterior a esse do Felipe Neto antes do... Oi, Messi, tudo bem? Parça. O anterior a esse é assim, ó. Hoje o povo brasileiro teve uma aula, teve sim, uma aula sobre a importância. A importância da independência das instituições e estabilidade de servidores públicos. Hoje a Anvisa peitou e venceu a CBF, a AFA e o governo brasileiro. Peitou, meu. Tudo é isso pra esses caras. Olha só, peitou a CBF. Aí todo mundo aplaude. Jantou a CBF. Aí fica... Vira torcida, cara. Sai do jogo de futebol pra virar torcida de instituições. Nossa, a Anvisa... Você viu, a Anvisa jantou o governo. Você viu ontem. Nossa, cara. Pisou, lacrou. Mas convenhamos que você... Tudo é essa mentalidade, mano. Se a gente fosse fiscal da Anvisa, eu ia esperar esses cinco minutos pra invadir o gramado. Porque eu queria aparecer depois na... Eu não ia fazer isso no aquecimento que não tem ninguém filmando. Claro, cara. Seu emprego é seu lineu. É o único momento de destaque que você vai ter na sua vida. Aproveita. Mas tem outra coisa também. Eu... Se a gente fosse fiscal da Anvisa e a gente tivesse que fazer isso, a gente iria combinar... Cara, vamos entrar com cinco minutos pra gente ver o Messi fardado. Só pra gente ver ele jogar um pouco. Porque isso aqui vai ser uma coisa histórica. Vou contar pros meus netos. Eu vi o Messi fardado jogando futebol contra o Neymar. É, é. Quando o cara tiver tipo 80 anos, vai falar com o neto dele que nunca viu o Messi jogar. Ele vai falar isso. Eu vi ao vivo. Conversei com o Messi. Por cinco minutos. Falei com o Messi. Então, agora eu mudei a minha opinião. Então tá certo. Fiscais da Anvisa, eu entendi e foi muito legal o que vocês fizeram. Eu faria o mesmo. Mas o Felipe Neto defendeu eles. Então é difícil a gente se posicionar. Mas o Felipe Neto não entendeu que eles só queriam ver esse astro do futebol jogando na frente deles. E eles queriam poder... Imagina tu poder interromper o Messi de bater uma bolinha. Tu tem isso no teu currículo agora, cara. Eu interrompo. É o sonho de todo zagueiro da Champions League é fazer isso. O cara foi lá e interrompeu, meu. Porque nada pode ser mais forte dentro de mim do que a vontade de contrariar o Felipe Neto. Entendeu? Então, eu não sei. Eu tô perdido aqui, né? Mas vamos lá. Finge que tu é um fiscal da Anvisa e aí o Felipe Neto começa a te defender. E aí tu fala... Aí é só tu mandar pra ele. Não, não, Felipe. Eu só queria ter esse gostinho de interromper o Messi jogando bola mesmo. Eu tô cagando pro resto. Não peitei ninguém. Aí tu ia contrariar ele de novo. É. Nesse caso, sim. É só fazer isso. É só fazer isso. Seleção Argentina, dois pontos. Mentiu sobre a quarentena dos quatro jogadores. Ao ser descoberta, falou que se eles fossem impedidos de jogar, iriam embora. Ignorou o PF e a Anvisa. Se trancou no vestiário e não deixou o PF entrar. Então, a PF tem o poder do meu vizinho. Que é de bater na porta e eu tenho o poder de não abrir também. Foda-se, né? Sim. Pô, eu achei que a Anvisa pudesse mover a polícia pra fazer as coisas à força, né? Tipo, não, cara, eu vou entrar aqui agora. Porque eu sou a polícia e a Anvisa. Se você não tomar vacina, você tá botando em risco a população, sei lá o quê. Mas algum poder você tem que ter, né? Se trancou no vestiário e não deixou o PF entrar. Sim, todo mundo que tá errado e a polícia baixa na porta, o cara não vai deixar entrar. Mas aí é por isso que chama polícia. O cara entra e arromba e entra. Aí ele botou aqui, CBF e governo Bolsonaro aceitaram e tentaram... Que governo Bolsonaro, cara? Que Bolsonaro teve a ver com isso? Governo Bolsonaro. É porque o presidente atual é Bolsonaro. Então, tudo que qualquer político, governante, deputado fizer, é o governo Bolsonaro que fez. Mas será que teve alguma conivência do governo com isso aí? Deixaram passar, sei lá? O cara nem deve saber, meu. Será que... Você acha que o Bolsonaro sabia, tipo... Pô, quatro caras da Argentina não... A Anvisa sabia disso. Eu consigo ver isso aí. Eu consigo ver ele falando... Libera os caras lá, pô. Quero ver o jogo. Eu consigo imaginar essa reunião. Eu consigo imaginar perfeitamente ele falando isso. Pô, escuta aqui, ó. Os quatro lá da Argentina podem deixar passar. Libera os irmãos. Cara, a gente não pode... A gente não pode simplesmente supor que todos os jogadores vão pegar Covid e deixar eles jogarem, cara. É, jogador... E o que ficar mal, tira. O que estiver bem, bota ele. Um monte de jogador da Série A pegou Covid. Nenhum jogador de futebol morreu. Famoso, pelo menos é. Vamos ver aqui. Jogador... Jogador de futebol. Eu vou botar morte. Vamos ver quantos morreram. Porque na Série A muitos pegaram, cara. No Flamengo um monte de cara pegou. No Grêmio quase o elenco inteiro pegou Covid. Ninguém morreu. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Só quem morreu do futebol são mais os técnicos, que são velhos. E chopeiros. Esse cara com as panças de chope. Mas os atletas, ninguém morreu. Deixa esse cara jogar bola, pô. Deixa o cara jogar bola. É. E o cara começar a sentir falta de ar, tira ele. E bota outro. Se o cara não sentir o gostinho da... da massa que eles comem depois pra repor o carboidrato, aí tu bota o cara na quarentena. E outra coisa, cara... A única coisa... A única coisa que a gente tem agora é isso, cara. Porque não tem mais nada. A sociedade acabou. Só tem o jogo do Brasil e Argentina pra ver. A única coisa... Todo mundo tá em casa vendo. E aí os jogadores não vão poder jogar também? O que que... Eu... I am supposed to do em casa, cara. O que você quer que eu faça? E outra coisa, os jogadores não tomaram vacina? Eu acho que é um requisito, né? Tem que tomar. Tomaram. Então. Então pronto, né? Pois é. Então calem a boca. Não, mas aí... Se todos tomaram a vacina... E o cara entrou em campo... Não, nossa senhora. Eu acho que eles... Eles não acreditam que a vacina funciona. É, porque... Se o estomato continua... Transmitindo o vírus. Pegando, transmitindo... Tendo sintoma grave, morrendo. É. Miocardite. Explosão de corações. É, não. Você tem todos os males da doença em si, que são males raros de acontecer, né? Tem uma detalhe... Só que com a vacina você tem tudo isso. Com um aditivo de talvez ter um AVC, miocardite, doença de Guillain-Barré, várias doenças aí, uma gama de doenças novas aí que você pode ter depois de tomar a vacina. Era 0,02% de chance de morrer, agora aumenta para 0,05, talvez, depois de tomar a vacina. Eu tô vendo aquele... Aumenta um pouco. Eu tô vendo os vídeos do Alan Watts de novo, que eu tinha parado de assistir e agora eu voltei a assistir. Eu tô vendo bastante coisa sobre a não-ação, tá ligado, né? A não-ação. Sim. Don't try, don't force it. E... Sim. E eu acho que isso tem tudo a ver com tudo que a gente tá vivendo, meu. Quanto mais a gente age tentando combater alguma coisa, mais aquela coisa cresce. Sim. Você tá jogando energia em cima de algo, mesmo que seja uma energia que na sua cabeça é de diminuição, é negativa, no universo não existe isso aí, cara. Existe energia. Você só tá jogando energia em cima daquilo. O que você acha que vai acontecer com aquilo? Então, por isso que a política no Brasil, ela tá nessa escalada de loucura e tudo acaba favorecendo a pessoa que ela quer combater, né? Quando a direita se radicalizou, aliás, quando a esquerda se radicalizou, a direita começou a combater e agora a direita começou a combater a esquerda e agora o que vai acontecer? A esquerda vai começar a ganhar mais poder e os caras não sacam que sempre que ele se move tentando combater alguém, aquela coisa aumenta, meu. Essa regra é muito doida, meu. Essa regra do universal. Quando surge o Batman pra dar conta do Coringa, pra lutar contra o Coringa, o Coringa fica muito mais importante. Porque agora ele é Batman e Coringa, entendeu? Eles são uma dupla agora. E eu tô tentando entender esse negócio de não fazer nada. Porque é um conceito muito doido, não fazer nada. E eu ouvi o Alan Watts explicando, né, que... Alguém pergunta pra ele, né, como é que a gente faz pra melhorar, alguma coisa assim. Aí ele disse, não faz nada. A gente tem que agir menos. Só que a gente cai muito facilmente no lance da preguiça, né? Da ação. De como assim eu vou ficar deitado no sofá? O que de fato é não agir? É muito louco isso. É a intenção, né? É o que conta. Tipo... Você tá fazendo um negócio porque é verdadeiro pra você? Porque você gosta ou você tá sendo um Felipe Neto da vida? Entendeu? Pois é, mas é... Acho que tem um princípio básico, cara. A caminhada individual de cada um tem que ser respeitada. Então você não vai tentar fazer com que o cara não faça isso ou faça isso. Eu acho que é isso. Isso... Tipo assim, ó. Um cara ia fazer tal coisa e agora você falou pra ele não fazer e agora ele vai fazer outra coisa. Essa outra coisa que ele fizer, se tiver um... Um fim... X... Alguma consequência vai ter pra você que foi o cara que impactou ele pra fazer aquela coisa, entendeu? Chama karma isso aí, inclusive. É, mas falar pra fazer também já tá errado, né? Já tá errado? É isso mesmo. Falar pra alguém fazer alguma coisa. Ou então só se... Pois é. Isso é influenciar a pessoa. Então é... Eu fico imaginando pra onde vai Felipe Neto quando ele morrer. Se tu influenciar sem querer, né? Com base no... Só no teu exemplo ou na tua obra. Isso é uma coisa, né? É uma coisa. Mas tu tem que influenciar falando. É isso que eu tô dizendo. A intenção que é a parada. Mesmo tipo assim, se for... Se você usar a sua obra pra influenciar. Mas se você desde o início tinha essa intenção. Pô, eu vou criar um podcast. Porque aí quando for famoso as coisas que eu falar as pessoas vão fazer. E aí elas vão começar a fazer igual eu quero. Aí sim. Aí já é a mesma coisa, né? De falar. Aí você tá fazendo um negócio com pretensão. O Alan Watts, eu acho que o negócio dele não é não faça. É não faça com nada com pretensão de ter um efeito X na natureza. O que pega, o que fode, é a nossa mente controladora. A raiz dessas doenças. De depressão. Nossa, tudo é... Nada é como eu queria que fosse. Aí você fica depressivo porque o mundo... Você fica descontente num nível inconsciente, entendeu? Você fica descontente num nível que não dá pra mudar. Um nível subconsciente. Porque você quer tanto que seja de tal maneira. E quando você vê que não é. Tem uma frustração tão grande num nível tão profundo. Que você nem sabe que isso vira uma depressão. Ou então pânico. Essas coisas de ansiedade. Também é uma necessidade por controle o tempo inteiro, né? A sociedade é cada vez mais controladora. Você controla tudo. O volume, o brilho do celular, da tela, do monitor, a TV, o canal, a temperatura do quarto. A gente controla tudo. E o que a gente não consegue controlar perfeitamente são as nossas emoções e nossos pensamentos. Então a gente sente que um pensamento foi pra um lugar ruim que a gente não quis. A gente tenta forçar ele pro lado de volta. E quando a gente faz isso, ele vai com mais força pro outro lado ainda. Que era o que já tava incomodando a gente em primeiro lugar. Então ele vai mais. Isso é o pânico. O pânico é isso elevado ao extremo, né? É o seu pensamento indo pra cá. Pra um lugar que é meio ruim. E aí você não quer lidar com isso. Você empurra ele pra cá artificialmente. E aí, quando você empurra um pêndulo pra um lado... É isso que a gente falou no outro podcast. Ele vai voltar pro outro lado que você não quer, né? Se você empurra um pêndulo pro lado que você quer, ele vai ir pro lado que você não quer. Com mais força ainda. Então é isso que ele falou. Não tenta não pensar em coisas ruins. É isso que tá te fazendo pensar em coisas ruins. E isso vale pra tudo. Não, eu tô ligado. Tem esse vídeo que ele fala sobre os pensamentos, né? Provavelmente dito. Só que tem outro que é don't try. O princípio de não forçar. Que aí é sobre... Sobre não tentar mesmo, assim. Não é sobre pensamento. É sobre atuação no mundo. É não tentar. Só que é... E aí... Mas ele explica um pouco dessa... Desse paradoxo que a gente pode acabar caindo, né? Que é de achar que é só ficar sentado. Tem alguma coisa mais profunda aí no negócio do não tentar. Cara, mas é... Se você ficar sentado e dentro de você existir vida... E essa vida tá indo pra algum lugar... E você, tipo... Pô, se você ficou sentado, cara... Dos 20 aos 80 anos... E com 80 anos... Você tinha atingido o máximo de autoconhecimento... E de domínio sobre... Domínio pacífico. Domínio no sentido de... De coesão, de entendimento, de harmonia... Com seus sentimentos e pensamentos... E essência... Pronto. Você cumpriu o dever de uma vida. É difícil a gente entender... Tipo... Pô, então tudo que eu tô fazendo aqui... Pra ganhar dinheiro, pra trabalhar, não sei o que... Pra cumprir... O negócio que eu gosto de fazer... Música, sei lá... Podcast... Então tudo isso é pro ego, não sei o que... Sim, é. Não tem problema, cara. Eu tava vendo uma live do... Do Ed Mota esses dias... Eu sigo ele no Instagram... Ele fez uma live... E ele tava falando uns negócios... E aí um cara... É... Ele tava falando disso, da sociedade... Que todo mundo quer dar um show... Que todo mundo quer ser, não sei o que... Ninguém sabe de porra nenhuma... E o cara fica tentando, não sei o que... Aí um idiota comentou assim... Ah, mas você é músico e sobe no palco... E que é plateia, né... Não sei o que, não sei o que, não sei o que... Aí ele falou... Sim, mas eu sou artista... É óbvio que tem vaidade... Se eu não tivesse vaidade de artista... Eu ia tá... Sei lá... Num açougue... Cortando uma picanha e botando num saco... Ia tá de atrás num balcão fazendo alguma coisa... É óbvio que eu tenho vaidade... Não tô negando isso... Parece que hoje... Você... Assumir um defeito... É uma ofensa pra quem tá perto de você, né... Pô, eu sou... Sim, eu sou vaidoso mesmo... Nossa, você é vaidoso... Tipo, todo mundo é um... Todo mundo é Deus, parece, né... Todo mundo é um santo que nunca erra... É... Eu não tenho problema em admitir que eu sou um cara com... Com vontades do ego, por exemplo... Ah, sim, sim... Mas eu tô... Eu quero que o meu álbum seja ouvido por muita gente... Eu quero tocar em lugar cada vez maior... Eu quero... Dinheiro... Sei lá, mas assim... Seria legal ganhar... Bastante dinheiro, assim... Com o negócio que eu fiz... Não pra poder usufruir do que muito dinheiro pode me oferecer... Mas pra ter o pensamento dentro de mim... Tipo, pô, um negócio que eu criei do zero... Me gerou esse tanto de dinheiro aqui... Com a minha capacidade... Isso ia me dar uma sensação boa de vaidade... Eu sei que isso não é saudável... Pro objetivo que é o ser humano estar aqui na Terra... Não me ajuda em nada nesse objetivo... Sim... Mas eu não tenho problema também com isso... Não, mas eu acho que ele ajuda, assim... O dinheiro, ele é um bom indicador, assim... Do que que... É uma coisa palpável pra tu entender a tua evolução... E o que tu tá fazendo, assim... Ele é... Espiritualmente falando, o dinheiro tem um poder muito legal... Ele é uma coisa muito boa, assim... É óbvio que ele... Eu não sei... Eu não sei... Ele tem o poder de corromper... Dentro da nossa realidade... Ele tem muito poder pra corromper... O ser humano e, inclusive, o seu próprio conceito... Mas o... Cara, o dinheiro, ele é aliadíssimo na evolução da pessoa... Se tu tiver uma boa relação com ele, né... Porque se tu não tiver... Obviamente, tu vai entender ele como uma coisa muito... É, mas eu acho que... Carregada de... Tirando a relação com o dinheiro... Eu só digo assim... O fato de ganhar dinheiro... Não... Não denota necessariamente... Que você tá no caminho certo, entendeu? Sim, claro... Mas ele é um bom... Ele é uma boa luzinha ali... Que tu pode... Assim... Tentar entender o que tá acontecendo... Ele não é o total... Obviamente que ele não é o total... Ele é um detalhe... E se tu tiver uma boa relação... Tipo, o Tirica e o Sérgio Malandro... Venderam milhões de discos... Quando eles fizeram músicas, entendeu? Sim... Ganharam muito dinheiro... É... Aí você vê esses podcasts aí... Esses podpassas, bosta... É... Aí esse cara... Aí esse cara tá com a conta bancária cheia... Sim, mas aí a gente tá olhando pro estereiro... E ele fica assim... A gente tá analisando... O exterior... Pois é... Mas aí o cara... Ele fica assim... Ó, eu tô no caminho certo... Então eu tô ganhando dinheiro, mano... E aí... Sei lá... É que tu não pode balizar a tua experiência com o dinheiro... Porque o outro cara lá... Fala assim, entendeu? Porque o cara lá usa o dinheiro... Como um status real... E 100%... Relacionado à identidade dele nesse mundo... É... Aí a gente acaba criando um preconceito... Contra o dinheiro... Porque esse cara... Fala isso... Amostra BMW... Então... É... O dinheiro existe... Preconceito completo... Aversão... Ou então uma... Uma devoção... Exato... Como se fosse um deus... Porque... Eu acho que o dinheiro... É um... É um negócio que tem muita energia... É isso que é a parada... Sim... O dinheiro carrega muita energia... Tipo... O cara te dá dinheiro... É um negócio que... Que... Que o... A moeda de troca pra ganhar dinheiro... É energia vital... Sacou? É tempo de existência... Com o que é finito, né? Que é contado... Segundos de vida... Contados que você troca em troco de... Currency, né? De... De... Papel moeda... De dinheiro mesmo... Então... Carrega... Um cara te dá dinheiro... Tipo assim... Pô... O cara é seu fã... O cara vai assinar o Sofcho e TV... Vai te dar dinheiro todo mês... Tem um... Tem uma coisa forte aí... Tem algum... Nessa transação... Tem uma coisa energética acontecendo... Então assim... Parte da minha vida... Toma aqui... Que eu gastei... Que eu... Eu perdi de vida... De energia vital... Fazendo negócio... Toma aqui parte dessa energia... Então é um negócio que... Contém muita energia... E portanto é perigoso... Eu concordo com isso aí... Mas é que essa visão de que o dinheiro... É o... É o teu tempo que tu gastou... É uma das visões... É uma das visões... Ah... Mas eu acho que não tem como não ser... Tipo assim... A não ser que você seja... Sei lá... É... Herdeiro... De muitos milhões... Mas assim... No geral... O dinheiro... Ele carrega em si uma energia... Não... Mas essa... Uma energia até psíquica... Porque assim... É... Pô... Esse dinheiro que eu tô dando pra você... Que eu tô investindo... Que eu tô pagando... Saco de TV... Como exemplo que eu tô dando aqui... É... Eu poderia comprar de comida... Que é literalmente energia... E botar pra dentro de mim... Tipo eu tô escolhendo te dar isso aqui... Que é pra você usar essa... Dinheiro é um negócio que compra energia... Mas depende da relação do cara com essa energia... Essa é a realidade de muita gente... Sim... Depende... Depende... Você pode usar energia... Você pode usar energia de várias formas... Mas eu tô dizendo assim... Que tem uma energia envolvida... Quando tem dinheiro envolvido... Uma energia vital... Mental... De intenção... De várias coisas... Isso tem... Tá carregado disso aí... Sim... Mas essa forma de ver o dinheiro como... Eu troquei meu tempo e ganhei dinheiro... Essa é uma das formas... E é a forma que a maioria das pessoas está presa... Porque o sistema ensinou que é assim que se faz... Tu vai lá e vende oito horas por dia da tua vida... E em troca tu vai ganhar um valor monetário que representa isso... Mas essa é a... Eles nos prenderam nessa... Mas pra maioria das pessoas é isso... Sim... Porque o sistema nos prendeu a essa visão... Sim... Mas eu e você, por exemplo... Não estamos mais... Por exemplo... Sim... Porque tem como sair disso aí... Mas será que tem todo mundo... Tipo... Todo mundo será que tem... Tem... Como fazer o seu Saco Cheio TV... Porque tipo... A bottom line é tipo... Ninguém vai gostar nunca de fazer uma pizza... Talvez tenha... Não... Agora tem... Mas assim... Tem gente que é apaixonada... Atendeu um telefone... Por isso... Sim... Mas aí... Todo mundo vai passar pela Roda dos Rodas... Um momento ou outro... Vai estar preso nesse negócio aí... Ah... Então você acha que tipo assim... É uma fase... Tipo assim... Por exemplo... Igual eu trabalhando em jornalismo... Você trabalhou na academia... Sei lá... Limpou chão... É... Todo mundo tem isso... Que é tipo uma aprovação... Pra ver se você merece... O lugar que você vai estar daqui a alguns anos... E aí se você... For um cara que... Que... Passou por isso... E aguentou tudo isso... Você vai conseguir sair desse esquema... Só que tem caras que no processo... Se apaixonam pelo esquema... Pela Roda do Rato... E ficam pra sempre... E eu acho que é muito... Porque a gente é ensinado... Desde o... O sistema inteiro nos ensina... Que tu tem que trocar o teu... A tua hora... Por uma quantidade de dinheiro específica... E aí essa é a única realidade que as pessoas conhecem... E cara... Investir o teu dinheiro... Já é uma forma de tentar sair desse negócio aí... E começar a ganhar um... Por exemplo... Hoje eu tenho dinheiro investido... Que me rende todo mês... Uma grana... E eu não gastei nenhum tempo meu... Em troca dessa grana... Ela tá vindo... Eu não tô... Sacrificando... Ah... Trabalhei uma hora aqui... E ganhei esse dinheiro... Assim como tu consegue fazer com criptomoedas... Ou o Augusto Baques lá... Consegue fazer com criptomoedas... Ah... Mas aí tem uma camada... Uma camada a mais... De profundidade... Nesse entendimento... Do que é trocar o seu tempo... Um ato que você teve em 2012... Petri... De criar um negócio e falar... Pela primeira vez... Ele tá impactando até agora... Nesse exato segundo... Ele ainda tá acontecendo... Aquele ato de 2012... Sim... Porque foi a minha... Eu tava tentando sair da Roda dos Rotos... E cada um tem... Então tipo assim... Na sua vida isso... Você tipo assim... Ah não... Eu fiz lá o Saco de TV... E agora eu não preciso nem fazer tanto... Pra continuar ganhando dinheiro... Mas o seu ato ainda está no mundo... Não sabe... Ele não deixou de existir... Entendeu? O ato de ter criado o site... Por exemplo... Sim... Mas todo mundo na sua vida... Tem... Algo que vai... O cara vai gostar de fazer a pizza... E ele não vai sentir que ele tá... Só trocando o tempo dele... Pra fazer isso... Mas tem outra coisa... O Saco de TV... Eu tô trocando meu tempo por dinheiro... A gente tá trocando... A sociedade... Você falou que ensina as pessoas... Ela ensina tão bem... Mas tão bem... A pessoa ser o ratinho da roda... Que o cara chega com 20 anos... 20 e poucos anos de idade... E ele não sabe... O que faz ele feliz... Essa é a maior forma de escravidão... É deixar o cara aparentemente livre... Mas tirar dele toda a capacidade de discernimento... De aprender do que ele gosta... E pra que ele tá aqui... Qual é o propósito... Também... Sim... Pra manter o cara preso... Nesse negócio de trocar o tempo dele por dinheiro... É... Porque se o cara tiver os sonhos... E tiver preso... Ele não vai render... Porque ele vai ficar... Caralho... Eu queria tá tocando... Eu queria tá fazendo quadro... Eu queria tá fazendo pizza... Eu queria tá desenhando vestidos de moda... Sei lá... É... Fica ruim... Agora se o cara não tem sonho... É perfeito... Pro sistema... E eu recebo muita mensagem... Cara... Pô... Tô vendo aí que você faz o que você gosta... Que é podcast... E você faz música... Que é um negócio que você gosta... E tal... Eu queria saber o que eu gosto... Mas eu tenho aqui 24 anos... E eu não sei o que eu gosto... Eu não gosto de fazer nada... Além de jogar joguinho... E ficar... Fazer... Vendo o besteira... E tentar vender... O sistema ensinou ele a ficar na frente da televisão... Jogando joguinho... Ou no feed do Instagram... Ou no TikTok... Olhando a mesma informação... 24 horas por dia... E o cara não se expõe a nenhuma outra informação... Pra acender nele o sonho de fazer alguma coisa... Então... Aí esse cara morre... E tem uma... Sei lá... Uma catástrofe espiritual... De um pós-vida... É culpa dele... Ou ele vai ser... É... Ou ele vai ser tipo... Inocentado... Porque ele simplesmente não teve escolha... E não teve condições de... Mas existe esse negócio de culpa... Que nem a coisa da... Cara... Segundo... Segundo a mais óbvia... Que é o cristianismo... Existe, né? Então... Tipo assim... Mas até o cristianismo fala... Tipo assim... É diferente... Você, Petri... Estudou na escola católica... E morre sem seguir os preceitos e a palavra... É uma coisa... Um índio... Que nunca teve contato... O cara tá na selva... Morreu lá com seus 70 anos... E nunca... Nem sabe o que é Cristo... Ele não pode ser julgado do mesmo jeito que você... Ele vai ter... Diz que tem um céu... Dos... Dos puros lá... Mas que não são cristãos... Que eles... Que... Não sei se é um céu... Mas é uma outra coisa... Entendeu? Você não vai ser julgado do mesmo jeito... É... Mas a questão aqui nesse ponto é... A gente tá falando sobre a vida... Daqui da Terra... Ou a gente tá falando em implicações na próxima? Porque eu não sei em qual condotação... O Alan Atos também tava falando isso aí, né? De não faça nada... Não faça nada... Não, no mundo material... Eu te mando o vídeo depois... Mas eu sei... Mas assim... Não faça nada no mundo material... Porque depois... O que interessa não é o que você faz fisicamente no mundo material... Ou... Ou não faça nada no mundo material... Porque assim é o jeito de encontrar paz no mundo... Do mundo material... Isso, exatamente... Ó... Bota aí no Google... W... Espaço... W-E-I... Wu Wei... Wu Wei é um conceito do taoísmo que se traduz em não ação... Trata-se de um princípio no qual se indica que a melhor maneira de enfrentar uma situação... Especialmente se for conflituosa... É não agir... E mais do que não agir... Não forçar nenhuma solução... E sim deixar que flua... Sim, isso é foda... Isso é foda pra caralho... A partir disso o Alan Watts tem um vídeo lá... Que ele fala sobre o Wu Wei... E fala sobre o Don't Try... O Bukovski falava também sobre o Don't Try... De uma forma mais poética... E mais crua... Mas é o lance de... Pô... A gente falou bastante no palco sobre isso... Lembra quando a gente fazia show... A gente começou a entender que quando a gente... Projetava que a gente queria que o show fosse de um determinado jeito... A gente forçava e percebia que não funcionava... É a necessidade por controle, né? É, e a gente tem que fazer nada... Só que aí a gente... No nosso mundo material a gente... Acha uma contradição... Como assim não fazer nada se eu tô subindo num palco... Eu tô fazendo alguma coisa... Eu tô caminhando até ali e pegando o microfone... Mas ao mesmo tempo... Sim, tu não tem que fazer nada... Mas ao mesmo tempo tem que fazer alguma coisa... Mas ao mesmo tempo não tem que fazer nada... É... Não a ação... É muito foda isso aí... Dá pra entender de vários jeitos... Para a maioria das pessoas parece estranho... Tem aqui ó... As perguntas também... As pessoas também perguntam... Tá no Google aqui... Como devemos agir segundo a filosofia taoista? Já tá uma contradição aí, né? É... Devemos agir... Aí já começa a frase, né? Devemos... É, já errou... Tá errada... Must... Must... É uma regra... Você tem que... Devemos agir de acordo com a nossa vontade... Apenas dentro dos limites da nossa natureza... Devemos usar o que é naturalmente útil... E fazer o que espontaneamente podemos fazer... Sem interferir na nossa natureza... Aí que tá... Aí já confundiu tudo aí... É... Por exemplo... Se você é um cara tímido... Você vai... Não luta contra isso... Não... Eu quero me tornar um cara... Porque você viu num filme... Ou um cara famoso... Que é descolado... E é... Caralho... Eu queria ser extrovertido... Aí agora a gente fala... Isso não é a natureza também dele? É... Agora a gente tá falando... Não... Não... Ele tem que agir... Pra não aceitar... Essa ideia... De ele não ser... Mais tímido... Ah... Ele pode simplesmente... Let it go... Tipo... Deixa pra lá... Ah... Deixa cara... Ah... Vamos numa festa... Vamos... Vou ficar aqui... Eu não vou ficar chegando em mulher... Dançando no meio da pista... Vou ficar aqui na minha... Vou ficar do jeito que eu tô confortável... Ou chega... Mas isso é uma ação que é... Que interfere na sua natureza... Mas aí... Até que ponto vem... Tipo assim... Porque se me surgiu espontaneamente... Mesmo sendo tímido... A vontade de ir lá e chegar... Ou mesmo que não fosse espontâneo... Tipo assim... Eu vou lá e vou chegar porque eu quero... Não é da sua natureza... Fazer coisas que vão contra a sua personalidade... Tipo... Sei lá... Desafiar e chegar na mulher mesmo sem ter coragem... Entendeu? É... Mas o que é a sua personalidade... Talvez o cara também esteja na paranoia de... Ah... Eu sou esse cara tímido aqui... Sou antissocial... E fico na minha... Aí ele naturalmente... Ele sente uma vontade de chegar na menina... Mas ele pensa... Não... Mas eu não posso porque eu sou esse cara tímido aqui... E aí ele acha que ele tá... Então... Fazendo o uei... Não agindo... Mas o não agir nesse caso seria... Ir lá falar com a menina... Eu acho que o uei seria... Não pensar em nada disso... Só agir... Só fazer... Só ficar solto... Isso... Exatamente... Porque ficar pensando... No que eu devo e no que eu não devo... Já é... Antinatural... É o... A mente controladora... E doente... E ansiosa... É o contrário do taoísmo... Sabe... Sabe... Ó... Eu vou dar um exemplo... Tipo assim... Eu cresci com meu pai e minha mãe brigando muito um com o outro... Então eu ficava me sentindo muito ansioso com aquela coisa de querer que pare a briga... E isso eu levei pra vida inteira, cara... Então quando eu tava numa situação, sei lá, num bar... E eu via que dois caras na mesa... Dois amigos meus... Começavam um a discutir com o outro... E ia acalorando... 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 Eu era o cara que intervia e falava... Cara, para aí... Vocês são amigos... Vocês estão xingando por causa de não sei o que... Para de viajar... Porque me incomodava profundamente... E eu não sabia na época... Mas quando eu fazia isso... Eu me sentia pior ainda... Porque... Ver os dois brigando... Ativava uma coisa na minha cabeça... Que era uma ansiedade... Que eu ficava muito desconforto... Nossa, cara... Isso tá acontecendo... E essa briga... Não sei o que... Era um negócio que... Na minha cabeça ficava muito maior do que era... E teve um dia, cara... Que eu devia ter... Sei lá... Dezenove anos... Assim... Eu tava num bar... E tinha dois caras... Um era amigo meu de um círculo... E outro era amigo meu de outro círculo... E esses caras se encontraram... E um não gostava do outro... Um era meio que... Jiu-jiteiro... Maromba... Que não gosta de playboy... Metaleiro e tal... E um era um puta playboyzinho... Meio... Meio... Sei lá... Conhecido por pegar todas as meninas... E tal... Entendeu? E esse cara do jiu-jitsu metaleiro... Ele odiava esse outro cara... E eles se encontraram numa... Na noite... E aí... Esse cara do jiu-jitsu começou a tratar mal esse cara... Na frente dele... Na frente desse cara... Ah... Você anda com esse bosta aí... Não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... E aí... Eu fui tomando... Tomado por aquele pânico... De que eu tenho que controlar essa situação... Eu preciso parar com essa situação... Aí me... Aí cara... Do nada... Cara... Do nada... Me veio um clarão na cabeça... Uma coisa assim... Tipo assim... Cara... É um cara exterior... Com outro cara exterior... Tipo... Não tem nada a ver com você isso aqui... É... Você não precisa defender o cara... Que ele é da sua idade... Ele é homem também... Que nem você... Ele vai se defender... E o cara... Se quiser atacar o cara... Ele vai atacar porque... Ele vai sofrer a consequência disso... Se ele quiser ir lá e bater no cara... Então... É uma coisa que tá fora de você cara... Para com isso... Uma coisa me salvou... Diz... Cara... Eu tava entrando em pânico... Um amigo meu vai brigar com outro amigo meu... Era uma coisa irracional assim... E eu lembro que eu sentei na cadeira... E falei... E daí se um der um soco na cara do outro... Amanhã... O cara vai tá... Sei lá... O soco vai doer... Depois vai parar... Eu me vi um negócio tão forte assim... De relaxamento... De falar assim... Cara... Deixa as coisas... Se tiver que acontecer... Vai acontecer... Não precisa tentar controlar... E eu me senti pela primeira vez em paz cara... Na minha vida... De ver duas pessoas brigando... E aquilo foi foda pra mim... Eu não sabia nenhum conceito disso aí... De não agir... De deixar acontecer... Naturalmente... Tá vendo? O Tiaguinho é um poeta... Bah... É um poeta né? Então tem a frase aqui... Eu lembro que essa situação... Mudou a minha vida... Tanto que eu lembro até hoje... Eu fui... Tipo assim... Cara... Deixa as coisas acontecerem... Deixa as coisas acontecerem... Não tenta controlar tudo... Que vai ser um inferno... Na sua cabeça... E as coisas aconteceram... Ou não... No fim... É a mesma coisa... Do vazio... Do sábio... Surge a quietude... Da quietude... A ação... Da ação... O sucesso... Interessante... Porque é o contrário... Do que a gente imagina... A gente imagina... Que primeiro... Vem a ação... Depois o sucesso... E aí depois a gente pode ficar quieto... E aqui ele fala o contrário... Primeiro... Tu tem que se sentir vazio... E aí tu vai se sentir quieto... Não... Vai se sentir quieto... Vai entrar na quietude... Vai ficar quietinho... Eu só não consigo compreender... Como que da quietude... Passa para a ação... Talvez na quietude... Tu entra em conexão... Com o teu natural... Como é que é o teu natural... Agir no mundo... E a partir dessa natureza... Tu alcança o sucesso... Lembra que o Andrew Schultz... Te mandou uma mensagem... Falando basicamente isso... Tipo... Como é que você conseguiu... Ser assim cara... Com essa quantidade de espontaneidade... De naturalidade... Em cima do palco... Ele falou... Porque eu morri por dentro primeiro... Eu fui no fundo... Do fundo... Do fundo... Do poço... Do nada... Do vazio... Dentro de mim mesmo... De não ter nada... E não ser nada... E não conseguir fazer nada... E aceitei essa condição... E depois... Eu comecei a fazer... Sem precisar... Sofrer por isso... Ele falou... Eu me tornei... Do nada... Surge tudo... Uma coisa assim... Lembra que tem uns podcasts... Antigos que eu... Acho que desse ano ainda... Mas um pouquinho antigos... Que eu falava... Do polo... De tudo... Tudo em si... Tudo no mundo... Todo conceito... Tem dois opostos... Em si... Então a ação tem isso... Ao mesmo tempo... Você vai fazer ela... De uma maneira boa... E ela tem a coisa ruim da ação... Que é a ação... Antes da hora... Por exemplo... A ação cega... E a ação... Depois do... Do silêncio... Tudo tem... Duas coisas... Tudo tem dois lados... Acho que é isso... E não é... É que não é nem... Dois lados... Porque eu acho que... O conceito de lado... Também é nosso... Tudo... É... Só é... Não tem nem dois lados... Entendeu... O sucesso é o fracasso... E o fracasso é o sucesso... O tudo é nada... E o nada... Também é tudo... A gente que dividiu... Mas se a gente conseguisse ver um objeto... É... A mente julgadora... É... Que a gente tá tendo agora... Por mais que a gente queira sair dela... Não tem como sair... É... Porque... Tipo assim... Um cara que viveu na Índia... Um cara que tem 90 anos... Sabe aqueles caras que ficam... Um braço levantado... Ah... Tem 35 anos que ele não desce esse braço... Já calcificou o osso dele... É... Daquela... Daquela... Se abaixar quebra... Ele não consegue abaixar... Porque é uma forma de controle... É uma forma dele abdicar de coisas materiais... E demonstrar... Tipo... Ah... Não vou usar esse braço pra minha vida inteira... Ele vai ficar duro aqui... Durante 30 anos... E eu... E o cara tá lá... O cara tá todo sujo... Com uma barba gigante... Ele tá provavelmente cagado... E mijado... Ele tá marraquítico... Não come... Tipo... Esse cara... O que que é uma vida boa? Esse cara tem uma... Ah... Quem teve uma vida boa, cara? Não sei... Fala um cara... Bill Gates tem uma vida boa? Ah... O cara é bilionário... Sei lá... Acho que ninguém teve uma vida boa... Então... Mas qual que é o propósito? Existe melhor e pior? Existe... Dentro da nossa picuinha humana aqui... Tem melhor e pior? Ah... Um... Pô... Uma BMW é melhor do que um Uno... O cara que é sábio, né? O cara... O sábio... O sábio trouxa, né? O sábio materialista... Ele vai... Não... Mas objetivamente eu consigo... Eu consigo decidir aqui... Que uma BMW é melhor que um Uno... Porque a BMW vai de 0 a 100 em 2 segundos... E o Uno vai em 20 segundos... Então... É objetivamente... Tipo... Dentro desse universo de Zezinho... De Zé Ruela... Existe melhor e pior... Mas eu tô dizendo assim... Num nível profundo das coisas... Existe realmente... O cara que teve... Porque assim... Se o cara que é... Que teve... Que viveu mais momentos felizes... E comeu comidas mais gostosas... Viveu com mais conforto... Não sei o que... Teve uma vida objetivamente melhor... Do que um... Um cara lá indiano... Que ficou meditando durante 80 anos... E ficou raquítico, barbudo... Se a vida do primeiro... É objetivamente melhor do que a do segundo... O que... Qual é a consequência? Final... Não tem consequência... Então... Se... Então se o final é o mesmo... Então não tem como ser melhor... Não tem... Mas tu acha que esse... O Zezinho materialista... Ele é melhor ou ele é pior... Que um cara que não é? É isso que eu tô dizendo... E agora? É... Mas é aí que tá... Mas... Mas... Mas se existe uma implicação... No pós-vida... Dessas coisas que você faz aqui... Aí talvez exista uma atitude... Que é melhor que a outra... Só que aí que tá... O cara que tá com coração... Em ser o Zezinho materialista... O cara que quer ter um carrinho... Quer se aposentar e comprar... Não sei o que... O cara que pensa no dinheiro... Tipo... Ah... Eu vou aposentar e ter uma casinha... Eu vou ser feliz... Que agora eu sou triste... Aqui no escritório... Ele tá projetando a felicidade... Pra daqui a 30 anos... Se isso implica... Em... O cara não melhorar nada... Mas... Mas se esse cara também... Toma as atitudes... Digamos que são corretas... Que eu nem sei se existe... Mesmo tá contando com o coração... No lugar errado... Será que vai fazer o efeito... Só pela ação em si? É isso que eu acho que o Wallace quer dizer... A ação em si não quer dizer nada... Quer dizer a sua intenção por trás... Onde tá o seu coração... Ao fazer as coisas... E não o que você tá fazendo... Sim... Sim... Mas daí entra no negócio assim... Ah... Então o Talibã... Acha que ele tá fazendo um negócio... Que agrada a Deus... Mas ele tá forçando... O cara chutou um gay... Em cima de um prédio... É... Então ele tá aí em ponto, né... Ele tá forçando... Alguma coisa a acontecer... E é exatamente isso, cara... Ó... O Talibã força lá... Porque alguém em algum momento tentou forçar outra coisa... E alguém tentou forçar outra coisa... Que gerou essa coisa... Que forçou essa outra coisa... Que criou o Talibã... E o Talibã tá forçando uma coisa... Que vai criar um grupo... Que vai ser contra o Talibã... Que vai tentar forçar algo contra o Talibã... É uma troca de energia... É uma troca de energia entre corpos... De matéria... Eu tava... Eu assisti uma série da Netflix... Sobre o 11 de setembro... E... E aí... Enquanto eu ficava passando as imagens... Da... Do avião batendo na torre... É muito legal essa série... Porque eles mostram... Toda a repercussão que aconteceu depois... E aconteceu isso também... O que aconteceu... Os caras foram lá... Fizeram um atentado terrorista... Os Estados Unidos movidos... Pela... Por muita raiva... Por muito rancor... Foi lá fazer uma retaliação... Aí dessa retaliação... Fizeram uma guerra... Aí dessa guerra... Surgiu a guerra do Iraque... Aí da guerra do Iraque... Mataram não sei quem... E ação é reação... Ação é reação... Eu fiquei pensando assim... Cara... Tu imagina se... Os caras vão lá... Jogam um avião... Nos dois prédios... Eles desabam... Morrem 5 mil pessoas... E... E eles não fazem nada... Eles não fazem nada... Eles só continuam vivendo... Não ia ter acontecido... Não ia ter guerra... Não ia ter acontecido nada... Se eles... Se eles dessem um abraço... No Osama Bin Laden... O que que ia acontecer... Se ninguém tivesse feito... Nada... É difícil... Porque a gente fica muito movido... Pela nossa emoção de justiça... Minha mãe morrer... Eu sei que é horrível... Eu sei que é foda... Mas só tenta... Exercitar... Imagina se... O George Bush... Não fizesse nada... Mas a sua mãe morrer... Aí você fala pro cara... A sua mãe morrer... É o seu desafio de vida... É... Acontecer isso com você... E você não perder... E você não pirar... Porque... É... Tudo... O fruto de tudo isso... É a mente... Doente... Ansiosa... E controladora... Minha mãe morreu... Então eu tenho que fazer um negócio... Que vai compensar ela ter morrido... Então eu vou... Exatamente... Entendeu... É a necessidade por controle... Até sobre a morte da sua mãe... Você quer ter controle... Não tenha... Morreu... Eu tô triste... Não vou controlar nada disso... E é lógico que ao nível humano... A gente consegue entender perfeitamente... Talvez a gente também agir da mesma forma... Se a gente fosse o Bush... Claro... Tô tentando me distanciar da minha própria humanidade... E tentar perceber como é que seriam as coisas... Se eles tivessem jogado os aviões nas torres... E ninguém tivesse feito absolutamente nada... Só acordado... Ou visto assim... Cara... Ele desabou o prédio... Tá bem... E voltasse pra vida normal... Imagina o que que ia acontecer... Só no exercício assim... Não ia ter guerra... Não ia ter ninguém morrendo depois disso... Talvez nem o próprio Osama Bin Laden... Soubesse como agir a partir dessa não ação... Talvez ele congelasse... E não conseguisse mais fazer nada... É muito doido pensar isso... Inclusive a minha primeira crise de pânico... No início de 2020... Foi durante um vídeo do Alan Watts... Porque é muito doido pensar em tudo isso... Eu tava vendo essas coisas... Os vídeos dele... Os áudios dele lá... Os caras pegam o áudio dele... E botam uns... É bem legal... Umas imagens... Do universo... Sei lá... Mas eu tava só ouvindo mesmo... Eu tava tipo de olho fechado assim... E aquilo me levou... Por um patamar de... Um patamar errado... Porque eu... Eu... Eu catei o Alan Watts... Pela mente... Não pelo coração... Pela... Pela emoção assim... Pela... Eu catei ele muito com controle... Com a mente... Acostumada a ser controladora... E tentei... Categorizar o Alan Watts... Dentro da minha mente... Como se você... Vê uma receita de um bolo... Entendeu? E não é... E tentou forçar... A aplicação das ideias, né? É... Eu sei que eu tava... Cara... Eu sei que eu tava... Deitado pra dormir... Depois de meia-noite já... Eu tava... De fone... Ouvindo o Alan Watts... E... E... E eu fui... E eu comecei a ir pra um lugar errado... Na mente... Eu comecei a ir pra um lugar de... Nossa... Eu comecei a... A realizar... Tipo... A... Cair em mim... A ficha de que... De que... Pô... Eu realmente... Eu tô vivo... O fato é... Tipo... Eu não sei se... Pós-vida existe... Não existe... Não sei o quê... O fato é que eu tô vivo agora... Isso é um fato inegável... Que eu tô existindo agora... E eu não sei explicar por quê... Aí começou a dar um desespero... E eu tentei combater esse desespero... Com o controle de... Não sei o quê... Não pode sentir isso... Tá ruim... E foi criando uma bola de neve... Não sei o quê... E o pensamento começou a ser multiplicado... Na minha cabeça... E realmente virou uma bola de neve... E quando eu vi... Eu tava no meio de uma crise de pânico... Horrorosa... E... E que... E que na... Na época... Foi o fim do mundo pra mim... Acabou a minha vida... Fudeu... Vou ficar maluco e tal... Que eu não entendi nada... E hoje em dia... Pô... Passei mais de um ano de antidepressiva... Pra controlar as crises... Essas coisas... E hoje em dia... Eu vejo tudo isso... Eu não conseguia meditar... Por exemplo... Nessa época... Em 2019... Final de 2019... Em 2020... Na época lá dos shows... Que a gente fazia... Eu tava tão... Pilha de nervos... Cara... Que eu começava a sentir ansiedade... Se eu meditasse... Então eu não conseguia meditar... Eu lembro disso... Eu piorava... É... Eu não conseguia meditar... Porque eu ficava mal... Porque eu tava... Meditando com uma mente controladora... Que não é isso... É... Meditação... De melhorar... Ou de ficar em paz... Eu começava a meditar... Eu começava a sentir agonia... Vontade de chorar... E desespero... Vontade de gritar... E de sair correndo... Arrancando os meus cabelos... Eu não... Não conseguia meditar... E aí... Eu ficava... Cara... Não consigo meditar... Que bosta é essa... Eu sou... Averso... Eu tenho alergia... A meditação... É uma coisa minha... O que que é... E aí... Eu ficava vendo os vídeos do Alan Watts... Sobre esses assuntos... E aí... Eu finalmente tive a crise... Que veio tudo... Toda a necessidade de controle... Ela veio de uma vez... Como se toda a diarreia que tivesse dentro de mim... Tivesse saído de uma vez só... E foi muito ruim... Muito ruim... E hoje em dia eu medito... E hoje em dia eu ouviso essas coisas... Um vídeo do Alan Watts... Que abriu meus olhos pra meditação... Foi quando... Tem um que ele fala sobre meditação... Ele fala exatamente isso... Ele fala que as pessoas meditam... Para serem mais criativas... Para estarem em paz... Para... Com algum objetivo... De uma maneira materialista... Aí ele fala que a meditação... É a meditação... É... Tu tem que meditar... Para meditar... Não é... Não é pra ficar em paz... Não é pra ficar bem... Não é pra ser mais criativo... Não é pra... Ficar tranquilo... Não é pra ter mais saúde... É só pela meditação... Porque quando tu medita projetando... Ah... Vou meditar agora... Isso vai deixar a minha cabeça mais livre... E eu vou ser mais criativo... Fudeu... Já tá controlando... E já tá na ansiedade... Tá projetando um futuro... Que não existe... É... Cara... Nessa mente ela tem... Uma capacidade imensa de... Criar paradoxo... E pegadinha... E camada... De... De coisas... Até esse negócio do não tentar... Quantas pessoas podem ouvir esse podcast... E até nós mesmos... E agora a gente vai... Tentar... Não tentar... A gente não vai simplesmente não tentar... Sim... É uma merda... É uma merda... É muito louco... É muito doido... É... Cara... Eu sinceramente... Eu... Eu passei por... Quando eu decidi que eu não ia tomar mais antidepressivo... Porque eu sentia que aquilo tava freando algum processo dentro de mim de acontecer... É... É... E eu comecei a ter contato com algumas... Alguns conhecimentos não... Ortodoxos... Digamos assim... Não científicos... É... Do porquê que a crise acontece e tudo mais... E comecei a... A perceber dentro de mim que... Tinha alguma coisa gritando... Mas ela tava sendo... Amordaçada por um remédio... Mas que mesmo não tendo crises... Aquela voz que tá amordaçada... Tá tentando gritar... Então se você tem um cara na sua sala agora... Na sua casa... Tentando gritar... Porém ele tá amordaçado... Você ainda consegue se... Escutar que ele tá tentando gritar... E... Talvez te incomode até mais um cara amordaçado gritando... Do que o cara... Gritando de fato... Sem amordaça gritando... É... Deixa o cara gritar, né? É... E aí é isso que eu falei... Deixa o cara gritar... Mas é a coragem... Por exemplo... Você também tem isso... De não gostar de vomitar, né? É... É uma bosta vomitar... Mas aí tipo... Sabe quando você já passou tantas horas de mal estar... Estomacal... Que você fala... Cara, eu vou vomitar... Eu vou deixar isso sair... Porque eu quero melhorar... Não aguento mais sentir isso aqui... E tem uma certa... Uma certa jornada... De vencer o seu próprio medo... Nisso aí... É uma situação boba, né? De vômito... Mas que dá pra ser transferida... Pra questão do pânico... E do tagarelar da mente, né? Tem... O Alan Watts fala disso... E tem um sábio... Um guru lá... Indiano... Que é o Sadguru... Que ele fala isso também, né? How to... Stop the mind's chatter... Tipo assim... Chat... Chat de chat mesmo... De ficar... Ah, dá, 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 dá... Tipo a mente fica o tempo todo assim... Mente falante... É... O tagarelar da mente... Que é a tradução que eles usam lá... É... Como parar isso? Tem como parar isso? Tem como, cara... Mas não é forçando com a mente... A mente a parar... Porque aí você vai piorar... É... Então essa é uma armadilha muito grande... A gente... A gente ocidental... Moderno... Seja com o 21... Tende... A tentar controlar tudo com a mente... Eu lembro... Eu lembro quando... Tu começou a meditar... E tu falou... Acho que foi aqui no podcast... Tu falou... Ah, mas aí eu começo a meditar... E aí eu começo a pensar na academia... E aí... Eu acho que foi tu que falou, né? E eu falei... E aí eu tentava parar de pensar na academia... E quanto mais eu tentava, mais eu pensava... Isso... E aí eu falava... Pô, não tá funcionando... E eu terminava a meditação, entre aspas... Mais estressado do que eu tinha começado... E eu acho que eu falei, né? Porque é uma... Pensa na academia mesmo... Segue pensando nela... Não é pra... É justamente pra deixar... Não tenta não pensar na academia... É... Se a tua mente pensar na academia... Pensa na academia... É isso aí... A Bianca tem isso... Ela tenta... Ela tentava meditar... Ela falava pra mim... Ah, mas eu começo a meditar... E aí eu começo a pensar no trabalho... Aí eu falei... Pensa no trabalho... Deixa a tua mente ir pensando no trabalho... Até onde ela... Onde ela quiser ir... E daqui a pouco ela vai pensar em outra coisa... E eu também caí nessa, né? Quando eu comecei a meditar... Eu também... Tentava controlar... Não, eu tenho... Eu não posso pensar nisso aqui... Eu tenho que pensar em nada... Controla aí a respiração... Vai... Foca na respiração... Aí eu ficava na respiração... Daqui a pouco a minha mente ia pro caralho... Não, não, não pode... Volta... Volta pra cá... E que de fato a gente... A gente faz também, né? Mas não nessa... Com essa intenção de... Tá errado... Volta pra cá... É não, tá... Eu pensei em academia... Agora eu vou voltar a pensar na minha respiração... Não tem nada errado... Não tem nada certo... Calma... Só que pra chegar nesse ponto... É... É complicadíssimo... Sim... E o... Essa... A arte da não ação... Mas o que é... É muito interessante... Porque... Se do... Se do vazio... Deixa eu ver de novo essa frase... Que ela é muito boa... Que eu acho que eu consegui entender alguma coisa agora... Se do vazio surge a quietude... E da quietude surge a ação... Então... É meio que tu vai fazer... No... Nessa vida... Só o que realmente... Tu veio pra fazer... É por isso que às vezes a gente vê um artista... E a gente fala... Cara, parece que esse cara não tá nem tentando... Já viu algum artista assim... Que tu parou pra pensar... Cara, esse cara não tá nem tentando... Ronaldinho Gaúcho... Exato... Jogando bola... Tu via esse cara... Mas cara... Esse cara não tá nem tentando... Ele só tá sendo... É... E eu acho que existe alguma coisa... Nesse sentido... De quando tu... Fred Mercury num palco... É... Quando tu tá no... No vazio... Tu fica quieto... E quando tu fica quieto... Tu ouve a tua natureza... E ela te diz o que... Ela gostaria muito de fazer nesse mundo... Por isso que daqui a TUD surge a ação... É... É isso... Sabe quando você... Tá em... Tipo assim ó... Você é um cara... Que tem o seu jeito de ser... O seu jeito de falar... O seu jeito de fazer tudo... Mas você tá insatisfeito com isso... Porque você sente uma falsidade... Em tudo que você fala... Às vezes você... Você imita o jeito de falar de uma pessoa... Eu fazia isso no meu podcast no início... É... Quem quiser... Cara... Arquivo... Livro aberto aí... Meu podcast tá postado desde a segunda edição lá... De 2015... É... Eu era tão fã do Petri... Que eu ficava falando tu... E nem é característico aqui da... Da minha região do país falar isso... Então assim... Eu ficava... Cara... Eu não... Eu não me dou o poder... De ser eu mesmo... Porque eu não gosto o suficiente de quem eu sou... Isso era eu tentando entender o inconsciente... Por que que eu falo... Por que que eu... Por que que eu imito o jeito de alguém falar... Quando eu cantava... Eu cantava imitando o jeito de alguém cantar... Porque eu nem sabia qual era o meu... Então eu... Instintivamente eu fazia o do cara... Quando você fica calado muito tempo... Com você mesmo... Você vai descobrindo quem você é... E tipo assim... E pode ter certeza cara... Se você não tiver esses momentos com você mesmo... Você vai ser um imitador... Que é o que todo mundo é hoje em dia... Tipo... Em rede social... O jeito que as pessoas falam... O jeito que as pessoas... Discutem umas com as outras... E são... Passivo-agressivas... Até as palavras... Os termos... Que elas usam... É tudo... Tudo cópia da cópia da cópia... É... Isso... Isso cara... Não dá pra negar... Isso traz uma insatisfação... Pessoal... Que ninguém tá falando... Porque todo mundo tá querendo parecer que é legal... Então ninguém vai obviamente falar isso... Mas tem alguém... Na sua essência lá dentro... Que tá sentindo o impacto disso... E pode ter certeza... Tá todo mundo percebendo cara... Eu recebo e-mail de... Pô... Por que que eu não sou... Ouvido... Respeitado... Sempre que eu tô numa roda de conversa... É... Eu tento falar alguma coisa... As pessoas me interrompem... Cara... É... É energia... O que você tá passando é... Não me ouçam... Eu não sei o que eu tô falando... Você tá tentando... E quando... É... E quando você passar tempo suficiente com você mesmo... É em silêncio... Só pensando... Só dentro de você... Sentindo... Tudo que você tem pra sentir... E não tendo medo de... 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 Tentando controlar o que você tá sentindo... Não... Isso aqui tá bom... Então eu quero continuar... Agora que eu comecei a sentir um negócio ruim no meio da meditação... Eu vou tentar parar... Não... Quando você parar com esse... Com esse raciocínio... E se permitir sentir as coisas ruins... E é... A analogia com o vômito é real e é boa... Se permitir vomitar o que tá te fazendo mal dentro de você... Só vai sobrar o que você é... E aí quando você sair pro mundo e falar as coisas... Todo mundo vai falar... Nossa... Olha que legal o que esse cara tá falando... E às vezes nem é... É um negócio simples... Mas é a maneira como você falou... Transpareceu... Que você tá sendo um verdadeiro... E sendo você... E sendo a sua essência... Quando a sua essência sai lá do inconsciente... E vem pra superfície... E você é a sua essência... Pro mundo... Cara... Você vira um cara iluminado... Todo mundo vai falar... Nossa... Você é um cara foda... Puta... Um cara que mal sabe tocar violão... Eu sei usar acorde básico de violão... Eu criei umas músicas... Quando eu comecei a ter crise de pânico... E comecei a me permitir sentir coisas ruins... O álbum veio inteiro na minha cabeça... Com 26 anos de idade... Que eu nunca... Achei que eu nunca conseguia compor nada... Sério... E falando de sentimento... E aí é justamente quando veio isso... Que é a pior parte da minha vida... Cara... Pra quem tem crise de pânico... Sabe... É uma experiência de morte... Você morre durante uma crise... Emocionalmente... E psiquicamente falando... E depois renasce... Depois da crise... Tanto que a sua respiração muda... O seu batimento cardíaco muda... É como se você tivesse morrido... E ressuscitado... É muito ruim... Mas isso te ensina... A nível profundo... Cara... Lições que você precisava ter aprendido já... E que você não aprendeu... Então o seu corpo está correndo atrás do prejuízo... Tentando te ensinar as pressas... De maneira intensiva... Tipo intensivão... Uma maneira muito intensa... E aí eu fiz esse álbum... E as pessoas começaram a ver... E falaram... Caralho... Isso é genial... Não é genial... Não é... Eu não entendo nada de música... Nunca estudei... Eu não entendo nada... Eu não sou um grande cantor... Nem um grande instrumentista... Nem um grande letrista... Eu sou um cara que está... Que conseguiu entrar em contato... Com o negócio... Existe um fio agora... Ininterrupto... Lá de dentro da essência... Que vem até a minha boca... Ou até a ponta do meu dedo... De um lápis... É só isso... Uma conexão que eu consegui fazer... Lá dentro... Que nem fui eu que fiz... Eu nem sou responsável por esse mérito... Algo criou isso em mim... Porque precisava... A única coisa que eu fiz... Foi ter coragem de falar... Beleza... Então vamos sentir isso aqui agora... Você lembra que em 2019... Na turnê... Eu não tinha tido nenhuma crise ainda... Eu nem sabia que eu tinha... Esse transtorno... Essas crises... Essas coisas... Eu nem sabia... Mas que antes do show... Eu passava mal sempre... Era o meu corpo... Somatizando... Pegando essas coisas... Enterradas... E colocando em forma de sintoma... Somatização... Então eu perdi a voz... Com frequência... Perdi a voz... Cara... Que é a coisa mais simbólica que isso... Para de falar... Escuta... Entende... Vai pra dentro... Para de falar... O tempo todo... Eu perdi a voz... Uma vez por mês... A minha voz sumia... Eu não lembro disso... Uma vez por mês... Quando eu tava na Globo... Em 2018... Uma vez por mês... Religiosamente... Ou às vezes até mais... Às vezes duas vezes no mês... Uma vez a cada 15 dias... A minha voz... Sumia... Eu não conseguia falar... Eu tentava... Eu não era uma doença... Eu não ficava doente... Eu não ficava com febre... Eu não ficava com dor... Eu não ficava com nada... Só a minha voz sumia... Eu ficava... Falando assim... Minha voz saia só assim... E eu não entendia... O que é isso... Aí... Antes dos shows... Que a gente ia fazer... Me dava uma angústia... Muito profunda... Cara... Que se somatizava... Em... Caganeira... E... Vômito... Vontade de vomitar... E mal estar físico... Mas era uma angústia... Que eu não sabia de onde vinha... De medo de subir no palco... Sem ter alguém... Pra apresentar ali... Sendo uma cópia... Sei lá... Eu gostava do Tim Minting... Que era um cara que eu... Enfim... Eu nem sabia quem era... Que tava ali no palco... Isso me causava um mal do caralho... Mas foi muito necessário... Os shows de 2019... Os shows de 2019... Que a gente fez... Foi... Foi... Meter o dedo na goela... Sabe... O equivalente... Tava sentindo mal... Mas se eu ficasse... Sem fazer nada... Só sentindo mal... Eu nunca ia sair daquilo... Então o que eu fiz... Eu subi no palco... Pra um monte de gente... Toquei... Gravei show... Fiz vídeo... Postei... Isso foi o dedo na goela... Final de 2019... Início de 2020... Cheguei... De janeiro... Tive a primeira crise... Que saiu... Porra... Foi a pior experiência... Da minha vida... Que é a que mais me ensinou... Hoje em dia... Eu enxergo como é a que mais me ensinou... Na época foi o fim... O fim... É muito louco, cara... Como é que eu já tava dando sintomas... Desde 2018... De ter... Estourar em choro do nada... Rompante de ira... De irritabilidade... É... Chegar em casa e sentir um negócio no peito... Uma angústia que não acaba nunca... E eu tentar controlar... Tentar melhorar... Ah... Vou tomar um negócio aqui... Vou tomar um remedinho aqui pra dormir... Não sei o que... Tentando contornar... E nunca... Entrando direto no problema... A única coisa que eu tenho mérito nessa história toda... É ter tido a coragem de falar... Agora eu vou sentir toda essa porra... Tipo... Agora eu não aguento mais... Eu vou vomitar agora... O que eu tenho pra vomitar... Isso me mudou como ser humano... Você tava falando agora sobre isso... E eu tava lembrando do... Que a gente tinha falado dos caras que mandam mensagem... Dizendo que não tem... Não sabe o que eles querem fazer na vida... E é justamente isso... Porque as pessoas não param... Elas não encaram o vazio... E não deixam a quietude chegar... Porque da quietude vai surgir esse negócio que tu vai querer fazer... Mas não é só quietude, cara... Não é que as pessoas estão o tempo inteiro... Fazendo alguma coisa... Elas estão sempre no Instagram... Eu sei... Dentro de você... Esse cara falso que não é você... Vai ter que morrer... O ego vai precisar morrer, cara... É que não... É forçar a quietude, né... É de fato... Não precisa forçar... Se você parar com todas as bostas de rede social... Se você parar com tudo... Todas as bobeiras... E ficar parado... Vai vir automaticamente... Vai vir... Não precisa forçar... Sim... Mas se o cara fizer isso com o objetivo... De ter alguma coisa... De encontrar o sonho... Ele não vai encontrar... Tu não vai encontrar... Não, não vai... Porque eu tô dizendo assim... Eu duvido que qualquer um que tá ouvindo isso... Vai conseguir fazer isso... Por 10 minutos... Marcado no relógio... Sentar... Parar tudo... Sentar no sofá... E ficar de olho fechado... Só sentado... Sem falar nada... E sem... Pensar em nada específico... Só deixar a sua mente ir... Você vai ver... Pra onde que ela vai ir... Sem a sua... Contra a sua vontade... Uhum... Pra onde ela vai te levar... Ela vai te levar pra lugares horríveis... Só que aí... Antes dela chegar nesse lugar horrível... Você vai começar a sentir um leve desconforto... Que vai ser assim... Nossa... Já passou 10 minutos... Puta... Vontade de levantar... Isso é o seu inconsciente falando... Tá vindo merda por aí... Você vai... Você tem certeza que você quer continuar... Você quer continuar com essa atualização aqui do Windows... Porque se entrar nessa atualização... Vai demorar umas horas... Pra ela acontecer... E aí... Antes da atualização... Você vai te dar vontade de clicar no cancelar... A atualização... Que é o quê? O tédio... Cara... Mas já passou 10 minutos... Nossa... Parece que tem uma hora... E já tem 3 minutos... Puta que pariu... Eu quero levantar... Eu quero ver um vídeo... Eu quero ver um negócio... Alguma coisa vai te mandar parar... Porque isso é... O presságio de que alguma coisa vai acontecer... Se você não parar... Você vai ver pra onde normalmente te leva... Cara... Eu acho que depois do tédio... Tem uma resposta... Sempre... Tem... Tem... E nem sempre é boa... E geralmente não é boa... É... Porque... Boa... Quer dizer... É boa pra você... Mas eu digo assim... Não se sente bem... Você não vai se sentir bem não... Fisiologicamente não vai ser bom... É esse... Esse é o medo das pessoas... É por isso que as pessoas se mantêm tão... Ocupadas com tudo... Sim... Elas não sabem... Porque é um negócio que tá lá no subconsciente... Cara... É... O medo irracional da morte... Por isso que eu... A experiência de... A experiência de... De autoconhecimento profundo... Inclusive esse cara que eu... Que eu te indiquei lá pro Aderiva... Ele chama a crise de pânico... De crise de interiorização... O seu corpo tá te chamando pra dentro... Porque precisa... Alguma coisa tem que ser feita urgente... Por isso que ele tá te chamando... Pra ir lá dentro... Dele... Entendeu? Ele não chama de crise de pânico... Ele fala que a crise de interiorização... É a cura pra doença... A doença... É a mente ansiosa e controladora... Querendo controlar tudo... A cura é a crise de interiorização... E a síndrome de pânico é... Entender a crise de interiorização como problema... E ficar tentando usar a sua mente controladora e ansiosa... Para controlar essa crise que é a cura... E isso vira uma doença... Tentar impedir a cura de acontecer... Tentar não vomitar nunca... Mesmo que você precise... E achar que a crise de vômito... É a doença... E tentar impedir ela de qualquer forma... Então você toma remédio que vai... Parar com a atividade estomacal... E vai controlar... E vai tomar... Não sei o que é... Buscopan... Plasil... Tomar um monte de remédio que vai fechar ali o seu estômago... Pra ele não vomitar... Porque você acha que o vomitar é a doença... Sim... A doença na real é o ato de achar que a vômito é a doença... Essa que é a parada... É muito profundo... E é muito difícil contornar essa porra toda... E não precisa chegar nesse ponto, cara... Você pode... O ponto da crise de interiorização... É quem negou a si mesmo ao extremo por anos... Sim... Tem como chegar num lugar mais saudável e mais sábio de autoconhecimento... Sem precisar desse extremo... Dá pra começar agora... É isso que é a parada... Mas o que você tava falando... Você ia falar do Alasca ou não? Não, não... Não, não ia falar não... Eu só ia dar uma dica pra quem for tentar esse negócio de ficar 10 minutos aí em silêncio... Quando a... Quando a voz falar... Puta, será que já passou 10 minutos? Simplesmente observa ela e... Até ri dela, assim... É... É... Tenha a consciência de que você não é essa voz, tá? Você não é o seu tédio... Nem a sua mente entediada e ansiosa... Observa ela... Vê o que ela tá te dizendo... Curte ela... Deixa ela ficar muito ansiosa e ficar... Meu Deus, será que já passaram 10 minutos? Quantos minutos será que passaram? Eu preciso fazer... Deixa ela falar e fica vendo o que ela tá falando... Não se identifica com o pensamento como algo que você produziu, tá? Se você quiser... Em qualquer momento da meditação descobrir quem é você nessa equação toda... Você sempre vai ser o cara que tá... Você nunca vai ser o pensamento e nem a pessoa que produziu o pensamento... De... Nossa, por que isso tá na minha cabeça? Você não é esse questionamento... Por que que eu tô... Por que que tá acontecendo? Por que que eu tô... Por que que minha mente foi pro meio... Pro futebol... Sei lá... Pra qualquer assunto... Por que que minha mente quer terminar isso aqui logo? É... Você não é isso... Você não é esse questionamento... Esse questionamento é a mente controladora tendo a controlar... Você é o observador... Que tá observando esse pensamento acontecendo... Esse questionamento... O questionamento de controle... Ai, tá entediante... Já passou 10 minutos... Isso é a mente controladora do ego... Isso é a sua casca... É um pedaço de você irrelevante... E que tu alimentou por anos... Usando o Instagram... Usando o Netflix... E que por isso... E que por ter alimentado tanto... Ele parece que ele é grandão... E que ele é o todo... Mas não é... Parece que ele é você... Né... É... Ele não é você... Não se identifica com esse cara... Mas aí eu comecei a ficar entediado... Não, não foi você que começou a ficar entediado... Foi a mente controladora... Isso não é você... Observa ela... Se você se identificar com ele... Aí você vai parar de meditar... Porque você vai ficar... Exato... Eu fiquei entediado... Não... O eu nunca tá entediado... O eu sempre é entusiasmado... E sempre feliz... É isso que tá... E esse cara... Mas é? É... Você sabe que ele não é neutro? Não... O coração... O coração... Que é onde você deve ouvir... O... A... A... Digamos assim... A entidade que você deve ouvir... E que deve botar a sua atenção nela... É o coração... E isso... É... Deus... Pelo menos pra... Sim... Essa corrente de pensamento... Mas ela é sempre entusiasmada? Ela é sempre uma fonte de amor e de bem-estar... Hum... É... O processo de se sentir mal... Faz bem... Mas ele não é parte do bem... Ele é uma coisa ruim que acontece pra você... Tipo assim ó... O vômito não faz parte do bem, entendeu? Ele é só uma ferramenta pra chegar lá... O mal é só onde o bem ainda não tá... O mal não existe... Enquanto uma substância... Que tá aí... Acontecendo... Ele é só a ausência... Do coração agindo... Aonde não está agindo o coração... Está... Digamos... A maldade entre as... A maldade não é uma coisa que existe... Ela é só a ausência de uma coisa... Ela é só um vazio... Mas se a gente... E sentir esse vazio... A gente dá nome né... Pra as coisas... E aí dá o nome de mal... De demônio... Dessas coisas... Mas se a gente diz que... Que os opostos são a mesma coisa né... O dentro é o fora... O fora é o dentro... O bem e o mal não são a mesma coisa? Sim... Na nossa concepção humana... Bem e mal... A gente tem uma concepção do que é bem e do que é mal... Mas assim... Uma coisa que é a fonte de todo... O amor é o... Cara... Eu tô tendo um tipo de meditação... Que funciona muito bem pra mim... Pra quem tem uma mente ansiosa e controladora... Que fica pensando mil coisas... Não sei o que... Não sei o que... É... Não fica aleatório assim na... Na meditação... Talvez... Não sei cara... Você pode experimentar né... Mas o que... O que me faz bem... É... Eu fico deitado... Confortável... No escuro... Geralmente de noite... Antes de dormir... Olho fechado... Sem barulho e tal... Eu tento... Concentrar... A minha atenção... E veja bem... Isso não é o meu pensamento... A atenção... Sim... Onde tu vai observar... É isso... É... É... Tipo assim ó... Você que tá ouvindo isso agora... Presta atenção... No seu pé... Sente tudo no seu... Sente nada no seu corpo... Só o seu pé... Direito... Não é pensar... É observar... É... Não é criar pensamentos sobre o pé... É... É simplesmente focar... A... A... A sua consciência corporal... Tá... Só que você vai fazer assim ó... Você vai focar a sua consciência corporal... No lado esquerdo do peito... No coração... Você vai tentar sentir ele batendo... Irradiando... Sangue... Na... A palavra... Material... É sangue... Mas na real... O que tá irradiando do coração é energia... Só que através do sangue... Através do sangue vai... O oxigênio vai... O nutriente vai... Vai energia... Tenta focalizar o seu coração... Como uma fonte de luz... De olho fechado... Seu coração é a fonte de luz... Você tá de olho fechado... Com a sua consciência corporal... Voltada para o coração... E sentindo a energia... Irradiando... Através das veias... Pro seu corpo inteiro... E vai fazendo isso... E vai tirando... Quer dizer... Vai ser um processo automático... Você não vai forçar em tirar a atenção da mente... Você só vai botar a atenção aqui... E você vai ver... Que não existe sensação de acolhimento maior do que o coração... A gente tampa a boca do coração... Porque a gente ouve muito a mente... E ela fala tanto... Que o coração fica... Calado... Amordaçado... Ai não... O coração é só um músculo que... Que bombeia sangue... É... É... Me explica porque você sente o coração apertado... Quando você vai despedir de alguém que você ama... Ou você tá com saudade de alguém... Ou você lembra de uma coisa boa da sua infância... De alguém que já morreu e você amava... De um avô... Por que que seu coração aperta? Por que que você sente isso? E por que quando a gente tá estressado... A gente tem um infarto no coração? É... A ciência não sabe explicar isso... A ciência sabe hoje... Que existe uma ligação entre emoções e coração... Ela só não sabe explicar cientificamente... Porque não é científico isso aí, cara... Não vai dar pra explicar isso aí... Assim como o frio na barriga também... Se explica, né... Por que que dá frio na barriga... Quando a gente vai fazer uma coisa muito legal, né... O estômago e o fígado têm implicações emocionais também... Eles são... As emoções causam impacto no coração... No fígado, no estômago... Sim... Na coluna... É, tem até uma... No cóccix, na lombar, em tudo... Uma vertente já mais... Muito, acho que extrema, posso dizer... Dessas pessoas que falam sobre emoções e corpo... Porque eles falam que, inclusive, câncer, por exemplo... Ele é causado por emoções... É, eu não duvido... Mas eu também não conheço o Vicente para falar... Sei lá... Eu acho possível... É, tem uma vertente da... Tem um médico aí... Que ele fala muito sobre isso, sim... E ele consegue explicar todas as doenças do corpo... A partir das emoções daquela pessoa... Se o cara teve um câncer, não sei onde... Aquilo ali, com certeza, foi uma emoção... Se o cara quebrou... Se ela torceu o tornozelo... É porque uma emoção X levou a acontecer aquilo... Já é um negócio bem maluco... Bem extremo... Que eu nunca entrei de cabeça... Mas é muito interessante, assim... Esse negócio... E tem alguns casos de pessoas que têm câncer... E aí elas se limpam espiritualmente... Elas passam a meditar... E se acalmam... E buscam retiros espirituais... E o câncer, ele... Como é que ele... Ele volta? Como é que se fala? Metástase... É... Metástase é quando o câncer vai embora? Quando espalha? Quando ele retrocede? Quando ele... Regride, né? É, ele regride... Eu li em alguns livros isso... Não sei se é verdade ou não, né? Mas tem alguma... Remissão... Isso... Mas a Brindia falou aqui... Isso... Aí a pessoa fica curada, assim... Então existe uma vertente da ciência... Que fala sobre isso... Não sabemos até que ponto é... É verdade ou não... Mas é muito... É muito maluco isso... Porque, de fato... Quando tu sente... Quando tu fica empolgado com alguma coisa... Pra fazer um show... Tu sente alguma coisa no estômago... Quando tu... Cara, quando eu tô muito empolgado de felicidade... Que foi o sentimento que eu tive... É... De êxtase... Quando eu tomei o Ayahuasca... Foi meio que o nó na garganta... Ao contrário... Tinha alguma coisa no início da garganta aqui, cara... É, tem... O nó na garganta é outra emoção... Sabe o nó na garganta? É a emoção que as pessoas sabem o que que é... E por que que dá o nó na garganta quando tu vê um... Sei lá... Quando tu vê alguém que tu gosta muito... Uma coisa que mexe com você... Conquistando alguma coisa... Mas por que que especificamente é um nó na garganta? Essa é a pergunta, né? Por que que não é o teu dedão que lateja? Sim... Sim... Então tem muita coisa escondida aí nesse lance... E o êxtase, cara... O gozo... A felicidade genuína... A sensação de êxtase mesmo... De conexão... Não sei, cara... Que eu senti com a ayahuasca foi bem no mesmo lugar do nó na garganta... Só que em vez de nó na garganta de choro... Era nó na garganta que não dava vontade de gargalhar... E era muito bom... E aí eu falei... E esse foi o auge do... A única coisa real que eu saquei de diferente... Olha o que que você viu, não é? Cara, a única coisa que eu saquei foi... Aí eu fui falar com a xamã lá... Eu falei... Eu cheguei gargalhando e falei... Pô, tô achando tudo muito engraçado... As pessoas parecem que são de mentira, de borracha... E tem... E tem alguma coisa dentro dessa borracha... Fazendo essa borracha mexer... Mas a borracha é só uma borracha meio de imbecil assim... Que fica andando... E isso é muito engraçado... E eu fiquei puxando meu braço assim... Como se fosse de borracha pra ela... Fiquei... Olha isso aqui... E ela também riu... Ela falou... É, mas é isso mesmo... É... E aí eu falei assim... Ah, eu tô sentindo uma vontade de gargalhar... Que eu não consigo controlar... Mas eu também não sei se enquanto eu tô gargalhando... Eu tô chorando... E eu sinto que é a mesma coisa... E ela falou... Cara, você foi em cheio... É a mesma coisa... É... É uma necessidade das nossas emoções... Nosso espírito... De chorar ou de gargalhar... Se você tá com uma necessidade de chorar... E você é uma pessoa que tem medo disso... Seu corpo vai dar um jeito de botar isso pra fora... De outra forma... Então... Você tá rindo pra não chorar, Tiago... Falou assim pra mim... Porque você tá basicamente chorando... Que é... Seu corpo tá botando isso pra fora... Expondo... Isso no mundo... Colocando isso... Essa energia... Que você tá colocando de riso no mundo... Porque ela precisa... O mundo precisa disso aí... Por isso que você tá colocando... Sim... É por isso que... Quando se brinca com tragédia... É uma coisa tão engraçada... Lembra daquele podcast que a gente... Que a gente ficou rindo da explosão lá em Beirute? A gente ficou uns 10 minutos rindo... É justamente isso, cara... É rir pra não chorar... É uma... É só uma outra visão daquela tragédia... Quando o cara... Quando o macaquinho... De uma... De um grupinho social... É... 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 Emboscado por um grupo de macacos... Ele tá sozinho... E ele vai tomar um pau... Ele bota os dentes e fica rindo... Fica... Ele bota os dentes pra fora e fica... É... É... Ele fica rindo... Uhum... O riso... Principalmente em primata, né... É... É uma defesa, cara... É uma defesa... Comédia é uma forma completa de... Sim... Defesa completa... De... De fragilidade, mano... São duas escolhas... Ou tu vai... Ou tu vai ver uma tragédia... Vai chorar pra caralho... Ou tu vai rir... E as duas são a mesma energia... É... É só uma escolha... Exato... Exato... A xamã, uma mulher... Sábia... Vive disso... Morou nas montanhas por uma década... Sei lá... Ela falou isso... É a mesma energia... O gargalhar... E o chorar... Aquele choro que você... De soluçar... Sim... É a mesma energia... E é por isso que é muito difícil... Para as pessoas entenderem... Lá no nosso vídeo de Beirute... Lá um monte de comentário... Nossa... Rindo de uma tragédia... Meu Deus do céu... Porque os... Esse conhecimento... Não chega... Para a turma... Eles pensam... Ah... Se tu tá rindo... Tá debochando... Se tu tá chorando... Se tu tá triste... É... Mas aí uma coisa que também... Esses caras falam... Esses Alan Watts... Esses caras aí... Que é tipo assim... Existe também uma... Existe uma armadilha em tudo... A mente... Quando você escapa de um nível... De uma armadilha dela... Ela bota a armadilha em outro nível... Em todos os níveis tem armadilha... E esse nível... De... Pô... Todo mundo é burro... Ninguém tá entendendo o que eu tô entendendo... Só eu entendo o mundo... Não sei o que... É uma armadilha da mente... Sim... Da soberba... A soberba... É uma puta armadilha da mente... Sim... Mas tu acha que tem soberba... Quando a gente detecta isso... Porque pra mim é mais uma... Eu tinha... Eu tenho vontade de que ele entenda também... Pra ele poder rir junto comigo... Essa é a minha intenção... Sim... Aí sim... Mas é... Então... Essa é a parada... A partir... Não existe como... Expandir a sua consciência... E o seu... O seu feeling... A sua... Sua capacidade... Tipo assim... Ó... Você aumenta o seu... O potencial da sua antena... Digamos assim... De receber... De perceber... E de receber... Não tem como aumentar essa percepção... Pra coisas boas... Sem aumentar essa percepção... Pra coisas ruins... Uhum... É... É o... É o lá e o cá... Entendeu? Os dois lados da moeda... Sempre... O yin e o yang... Você é mais consciente... Pra... Pra... Pra entender coisas boas... E pra onde deve... Você vai ter um fardo muito maior pra carregar... De tristeza... De sentimentos profundos... De morte... Enfim... Que você vai ter que enfrentar dentro de você... É... E cabe a você... E assim com esse poder... Digamos assim... De conquistar as pessoas... As pessoas olharem pra você e falarem... Nossa... Esse cara... Ele é profundo... Esse cara... Tem alguma coisa... Eu quero seguir esse cara... Eu quero escutar o que esse cara tem... Com esse poder que você tem... Das massas aí... Vem a responsabilidade... De ajudar... De auxiliar o cara... É o que eu falei nesse podcast aqui... Se você passa em frente de uma piscina... Que tem um cara se afogando... E você nunca... Você não sabe nem boiar na piscina... Você não tem obrigação de pular lá, cara... Você vai só aumentar o número de vítimas... Você não vai tentar salvar aquele cara de onde ele tá... E é o que a gente vê... Um monte de gente que não sabe de nada... De coach... Nessas coisas... Que tentam ajudar as pessoas... A tirar as pessoas de algum estado... Que elas estão... Sim... Agora se você é professor de natação... E passa... E tem um cara se afogando... E você passa... Eu tô atrasado pro almoço... Você olha o relógio e continua andando... Aquilo vai dar impacto energético... Em você depois, cara... Pode ter certeza disso... Mas no nível de ideias... Não nesse nível de uma atividade específica... Que tu consegue... Ah, mas não... Eu sei... Isso é só um exemplo... Eu só quero perguntar assim... Não é uma arrogância... Se o cara se considerar... Um cara que... Capaz de salvar os outros... No nível filosófico... Porque se... Eu não me vejo... Com condições nenhuma de salvar... E de auxiliar ninguém... Não... Eu só falo o que eu falo... E faço minhas coisas... Eu não me vejo como... Professor de natação... Que vai ver um cara se afogando... E vai pensar... Hum, eu sei nadar... Então eu vou lá salvar... A ajuda nunca vai ser... Do jeito que você tá imaginando... O jeito materialista... Que você tá pensando... De chegar... Ô fulano... Faz isso, isso, isso... Nunca vai ser assim... Sim, porque aí você usa... Pro cara da natação... Que tu usou... É... E é o exemplo do cara... Que acha que tá espiritualizado... E pra que não tá... Hum... Esses caras que realmente ajudam... Esses Alan Watts... Ou Sad Guru... Ou qualquer cara que seja... Desse cara que realmente é um cara... Que é sábio... Ele nunca na frase dele fala... Você tem que parar de fazer isso aqui... Não sei o que... Não, ele só fala assim... É... A mente não sei o que... Não sei o que... Ele não fala de uma pessoa específica... Ele nunca tenta ajudar um cara específico... Ele fala o que ele tem que falar... E as pessoas vão atrás e se sentem ajudadas por isso... Ele é a boia... Ele não joga a boia pra pessoa... Uhum... Ele falou... Toma aí o meu conhecimento e melhora com isso aí... Isso é arrogância... O cara simplesmente... Ele é... O pilar em que o cara vai se segurar... O Alan Watts nunca... O cara que é sábio... Ele nunca vai bater na sua porta e ficar... Tentando... O filho... Minha mãe... Filho... Você precisa tomar vacina... Você precisa... O meu pai quando eu era adolescente... Filho... Você precisa ir... Dar um jeito... Confiar em Deus... Você precisa ir na igreja... Entendeu? Nunca vai ser esse cara... Esse cara... Ele tá tentando... É o cara que tá... Vai se afogar junto... Entendeu? Vai pular... E aí se você falar que não... Aí ele vai te xingar... Entendeu? Então nunca é uma ajuda genuína... Sempre é uma ajuda do ego... Ele tá vindo te ajudar com o ego dele... Tanto é que se você fala não... Ele te xinga... Não... Vai sim... Vai... Vai fazer o que eu tô mandando... O que eu tô mandando... Então não é uma ajuda genuína... É o ego do cara que tá mandando... Por isso que... Bukowski na sua... Lá na lápide dele... Tá escrito né... Don't try... Tá escrito lá... Os caras já sacaram o que... O que pode acontecer... Se você tentar... É... Combater alguma coisa... É... A tranquilidade que o Alan... Watts fala cara... Você acha que ele... Mais do que... Muito mais do que nós... Ele não tinha consciência do quão fodidas as coisas estão... E do quão urgente é... A ajuda que as pessoas estão precisando... Ele falava com alguma urgência no vídeo... Gente... Aquele tom alarmista... Vocês precisam entender isso aqui agora... Ele falava... Você precisa tomar vacina... Você precisa tomar vacina... Ele simplesmente falava tranquilo... Como é... A natureza da mente... A natureza das emoções... De onde vem as coisas... Ele só falava isso... Ele não... Ele não chegava para um fulano... Ô Steve... Você precisa meditar... Ele não cagava uma regra para o cara... É... 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 Esse exemplo que eu dei da piscina... Do cara salvar... Ele é meio prático demais... Ele é meio físico demais... Tipo do cara ir lá e tomar uma ação... E tirar o cara da piscina... É... É... Não é... Não é bem assim... É... A inter... A relação... Do guru... Com o cara que é... Aprendiz... Não é bem assim... O guru... Ele não vai atrás do cara... É... Essa que é a parada... É... Então... Vamos embora? Vamos lá... Foi... Foi o que eu coloco nesse podcast... Não tente... Qual o título? Não tente... É... Don't try... É... Mas eu acho que o Bukovic talvez pegou isso aí... Só que ele levou meio que para a modernidade... Tipo... Ele era um cara muito foda, né... Só que ele... E ele era um cara sarcástico e tal... E... Todo cara sarcástico... Ele é meio pessimista... É que ele está falando mais da... O Bukovic era um cara pessimista... Não vai lá tentar escrever... Senta lá e escreve... Não tenta escrever... Só escreve... Ele está falando mais sobre a arte especificamente... É... Porque aí que é foda, cara... Por exemplo... Você e eu... A gente recebe mensagens sempre de cara agradecendo... Falando... Pô... Eu estava num momento ruim... E você falou um negócio que me ajudou... É... Eu tenho falado muito sobre as minhas questões internas... Interiores... Emocionais... Essas coisas assim... De crise e tal... E por quê... E pra quê... E como eu lido com ela... Eu estou falando muito disso... E tem muita gente que está passando por isso... E vem... E corresponder comigo... E fala... Porra... Eu nunca tinha pensado desse jeito que você falou... Só de pensar dessa maneira... Eu me aliviei... Eu tenho tantos dias que eu não tenho crise... Eu quero parar de tomar remédio... Eu não sei o que... Não sei o que... Eu consegui sair de casa... Eu não sei o que... Essas pequenas... Vitórias que estão acontecendo espontaneamente... Eu não estou tentando salvar ninguém... Estou falando da minha experiência... Se eu ver... Nossa... Eu tenho um potencial de salvar vidas... Aí eu paro de fazer o podcast... E começo a ser um missionário... É... Começo a tentar ir na casa das pessoas... Falar... Cara... Você está sentindo isso? É isso, isso, isso... A reação que eu vou criar... É de combate... Sim... É de contrário... O cara vai tentar ser contrário a mim... É esse que é o erro das pessoas... Pô... Eu tenho um potencial de ajudar as pessoas... Então eu vou largar tudo e vou... Puta... Ajudar pra caralho... É contrário, cara... Você vai empurrar o pêndulo... Ele vai voltar pro outro lado... Quando eu recebo mensagem assim, cara... De... Ah, você salvou minha vida... Ou me ajudou bastante... Eu... 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 Eu fico até mal, assim... Porque eu sei... Então, isso que é a ação... Eu sei do perigo que pode ser isso pra mente, entendeu? Eu posso... Eu tô... Ô, Petri... Aí que tá a chave que a gente não tava entendendo... Sabe o negócio de... Da quietude vem a ação... Da sua quietude e da sua não ação... Veio a ação de salvar vidas... Não foi uma ação ação... Foi uma ação... Entendeu? Você teve a ação... De salvar vidas... De salvar pessoas... Só que não foi... Foi... Veio da quietude... Sim... É o que eu digo... Entendeu? E quando eu recebo esse tipo de mensagem... Eu fico mal, assim... Eu fecho o celular... Porque... Eu não sei porquê exatamente... Mas agora racionalizando... Me parece que é uma... É um... É um medo de saber o que essa mensagem pode produzir num ser humano... De tornar ele arrogante... Ou fazer ele achar que ele é mais do que ele é... E virar esse cara que a gente tava falando agora... Sim... Sim... É muito... Mas você tem a consciência de que se você se tornar esse cara arrogante... E falar... Nossa, tá vendo? Salvei tantas vidas de suicídio, não sei o que... Eu sou foda, não sei o que... Você vai começar a não produzir espontaneamente esses salvamentos... Porque... É... Você simplesmente ouviu... O interior... E a quietude... E encarou... O abismo várias vezes... E isso foi muito ruim... Você teve noites e noites de angústia... De choro... De não saber por que você tá se sentindo tão mal... E querer que aquilo pare... Aquilo nunca para... E quando você aceitou que aquilo não precisa ser parado... Aquilo parou... Porque era isso que tava fazendo doer... A vontade do controle... A necessidade de controle o tempo todo... E aí quando você aceitou... Da quietude... Você falou sobre isso... As pessoas foram salvas... Essa é a ação de salvar... Essa é a parada... Não é tentar... A ferramenta que me fez admitir... O quão fodidos meus pensamentos eram... Foi a comédia... Isso é muito doido... Porque não tem muita relação... Aparentemente... Uma coisa com a outra... Mas quando eu vi... Principalmente o Bill Burr... E eu percebi... Na forma que ele falava... Eu falei... A forma que ele falava... Era sempre admitindo... Um pensamento que ele tinha... Que era muito louco... E aí ele conversava de volta com essa voz... Tipo... Quase todo show do Bill Burr é isso... É ele admitindo o pensamento de merda... E ele conversa de volta com esse pensamento... E eu meio que saquei isso... E comecei a fazer o meu podcast... Para admitir esses pensamentos... Para produzir comédia... E aí... Isso meio que me salvou... Vai lá... Qual que é aquele gordaça... Que você chamou no A Deriva... Que é um comediante... Que é bomba cacete... Que você... Um dos primeiros A Deriva... De óculos... Acho que não é gorda... O Robert Kieffer... Não... Não é o Robert... De óculos... Robert Kieffer é o de óculos... Mas ele é magrinho... Não, não, não... É um gordo comediante, cara... Ele estava no Camarim do Meirelles... Quando a gente foi no Camarim do Meirelles... Ah... O Pedro Lemos... Pedro Lemos... Esse cara... Subindo no palco... Rindo... E falando... Para ele mesmo... Apontando para a barriga... Eu sou um puta gordaço... E uma mulher... Falando... Eu estou muito... Uma gordaço... Falando isso... É a mesma energia... É o cara... Tentando... Entrar em contato... Com o fato... Com a aceitação... De que ele é assim... De não tentar lutar contra... Só que a mulher... Está se desesperando... E criando uma bola de neve... E o cara está... Diminuindo essa bola de neve... Sim... Essa é a diferença... É a mesma energia... Só que uma... É o... Dois lados da moeda... Uma é o yin... Outra é o yang... Uma aumenta a bola de neve... Outra diminui... Mas a energia... É a mesma coisa... É a mesma reta... Só que uma está apontada para a esquerda... Outra para a direita... Aí quando tu consegue observar... A tua obesidade mental... Aí tu abre um portal gigante... No sentido de assim... Ele... Ele viu que ele é gordo... E ele faz esse humor autodepensativo... Admitindo que ele é gordo... Agora... Se tu conseguir fazer isso com a tua mente... De perceber onde é que estão... Os pensamentos... De merda... Que são vergonhosos... E aí tu começa a admitir eles... Nossa... É uma liberdade... Assim... Gigantesca... Que tu consegue atingir... E... E pra mim... Eu não tinha entendido o que eu tinha feito na minha vida até agora... Mas agora eu estou começando a entender... Se alguém me perguntar assim... Ah... Como é que é... Como é que tu fez para trabalhar com isso para mim... Eu responderia hoje... Eu admiti meus pensamentos de merda... É isso que eu fiz... Eu não tentei... Eu só admiti eles... Eu não tentei mudar eles... Eu só comecei... Eu entendi que tinha uma ciência por trás da... Admite pensamento de merda... É igual a risada... Eu percebi isso... E comecei a admitir eles... E aí... E aí... Rolou tudo o que rolou... É... E tem um entendimento necessário também... Que a mente não entende negação... Ela não entende ausência... Pra mente... A ausência é... Pô... Se eu estou conversando aqui sobre tal coisa... Eu não estava esse tempo todo pensando no Palmeiras... Entendeu? Mas agora que eu falei... Eu estou... Não existe não... A única negação do pensamento é se ele não estiver existindo... Aí você não está pensando... A partir do momento que está na mente... Não existe não... Não existe... Sim... Não existe não pra mente... Não existe assim... Não quero me sentir mal... É por isso... Cara... Se você pensou... Se na frase tem sentir mal... É isso que vai sentir... É por isso que... Nesses casos de violência doméstica... Eles sempre acontecem... Com os artistas... Que antes eram os caras que falavam que eram os bonzão... Tipo... Volta e meia rola isso aí... O cara era o esquerdo ou macho lá... E daqui a pouco sai que ele espanca a mulher... Ou que ele estuprou não sei quem... Ele forçou demais o pêndulo do relógio por um lado... Por quê? Com toda a força dele... Porque se na primeira vez... E o negócio esmagou ele... Que ele pensou em bater na minha mulher... Ele tivesse admitido... E tivesse rido daquilo... Ele não teria feito nada... Como é o texto do Bill Burr lá que ele fala... Quantas vezes você já pensou em bater no teu namorado? E todo mundo fala... Várias vezes... Então é isso... É a mesma coisa que a gente tem com a mulher... É que atrás da piada da Rihanna... Lá tem esse tipo de pensamento... Que é admitir os pensamentos de merda... Vão fazer tu não cometer ele... Só que hoje em dia o cara não fala mais... Hoje em dia o cara esconde pra ele... Se ele tiver um pensamento de merda... Esses dias mesmo no meu... Em alguma... Alguém mandou um e-mail com várias perguntas... E uma delas era... Já pensou em bater na sua namorada? E eu falei... Sim... Sim... E aí eu recebi um comentário... Nossa... Imagina se isso aqui... Cai nas mãos das pessoas erradas... Vão cancelar o Petri... Olha a mente das pessoas... Como é que elas estão... É... Mas é óbvio que a gente já pensou... É o mundo baseado em falsidade... Todo mundo já pensou... É óbvio que a gente já pensou... Como é que a pessoa consegue negar... Que ela já pensou... Cara... Eu já pensei em matar meu cachorro... Eu já pensei em fazer tanta merda... Eu penso em matar todo dia... Já pensei em bater na minha namorada... Já pensei em me matar... Já pensei em bater no meu cachorro... Já pensei em matar meu vizinho... Já pensei em comer vidro... Eu já pensei em um monte de coisa... Só que se eu não admitir... Que eu já pensei... Que esse pensamento... Ele é horroroso... Eu vou ficar forçando ele... Para ele não existir... E quando ele surgir... Ele vai agir... Não... E é exatamente o... Não existe o não... Se você tentar... Não ficar pensando... Se você lutar contra esse pensamento... Isso vai crescer na sua cabeça... É... E você só vai alimentar ele... Não pensa nisso... Não pensa nisso... Lá lá lá... Não pense em bater mulher... Seja esquerdo ou mágico... Você vai ficar forçando isso na sua mente... Você vai criar um monstro aí... É verdade... Quando tu admite... É muito libertador... Só admite... Eu amo mais o meu cachorro... Porque eu sei do meu potencial de maldade com ele... Por exemplo... Eu sei o quão mal eu poderia fazer para ele... E eu sinto essas vozes... Elas estão aqui... E aí... Isso me faz amar mais ainda o meu cachorro agora... É... E eu acho que existem as funções... Eu acho que tem gente que está aqui para ser esse cara que vai ajudar... Eu acho que não... Sei lá... Eu acho que tem alguma ordem acontecendo... Que a gente não sabe aqui materialmente... Que tem alguma coisa... Que esses caras veem para isso... Por exemplo... Uma missão... Você pega os vídeos desse... Desse... Delfino Mendes... Do psiquiatra... E olha os comentários... Cara... É tipo assim... São centenas... Tipo... Cara... Eu tinha... Pô... Tem caso que o cara fala assim... Cara... Eu tomo remédio para crise de pânico... Para síndrome de pânico... Há 20, 30 anos... Aí eu chego no pico... Eu vou aumentando as doses... Porque o remédio vai dando tolerância... Vai fazendo menos efeito... Eu vou aumentando a dose... Chega num ponto que não dá para aumentar... Porque está na dose máxima... Que mais do que aquilo vai começar a fazer mal... E aí eu paro... Vou diminuindo... De 5 para 10... 15, 20, 25... Até 40... Chego em 40... Eu vou para 30 de novo... 25... Vou desmamando... Aí quando chega no zero... Volta tudo... Aí eu vou para outro remédio... Aí eu... Outro antidepressivo... Aí eu vou... Começo... Aí começa... Aí faz... Eu estou nesse ciclo... Há 20 anos... E mesmo... Quando eu estou tomando um remédio... Eu... Eu... Não faço o mesmo efeito de antes... Eu sinto que eu... Aquela angústia... E eu tento lutar contra ela... E... E vendo... E lendo o seu livro... E vendo o que você está falando... Do qual é a causa da crise... Só essa mudança... De chave... Do porquê que a crise está acontecendo... Eu... Não só parei de tomar... Um remédio... Mas parei de ter a crise... E quando eu tenho... A crise acontece... Mas sem pânico... A crise... Não precisa do pânico... A crise é uma crise de interiorização... E aí o cara... Aí que você fala um negócio para mim... Pô... Mas existe como ser um negócio que é objetivamente cura... E objetivamente é bom... Ou é uma questão de interpretação... Ah... Eu não sei... Porque todo mundo que está lendo lá essa parada... Está objetivamente... Melhorando... Está mudando a vida das pessoas... Então fica assim... Tem caras... Que eles não vão te levar... Aonde você quer... Mas eles vão... Tipo assim... É uma ferramenta para você sair do buraco... Tipo você está no buraco... O cara vai aparecer lá em cima do posto... E jogar uma pá... Entendeu? Você vai cavar um... Um caminho para cima... Uns degraus... Você vai cavar os degraus... E vai botando embaixo... Você vai tirar a terra da parede... Botar embaixo do seu pé... E vai subindo... Tem esses caras que oferecem essas ferramentas... É isso que eu estou dizendo... Ninguém vai te oferecer... O cara não vai te tirar do buraco... Se ele tirar... Você vai cair de novo... Porque lá é o lugar que você pertence... Se o cara simplesmente te tirar do buraco... Você pega um cara... Completamente afundado em... Sei lá... No próprio ego... E dá fama... E dá tudo para ele... Então tem vários casos aí... Que o cara... Ele mesmo se derruba... Ele mesmo fala as coisas... Que vai... Que acabam a cova... E ele volta para o buraco... Onde ele estava... É... Você lembra de um cara que ele era... Ele imitava a Dilma... Era um humorista... Eu esqueci o nome dele... Ele virou meio esquerdista... Começou a enlouquecer com esse negócio de política... Enlouquecer com esse negócio... Com o próprio ego... Não interessa qual assunto que ele pegou... Nesse caso foi política... Que nem o Carioca... Quando começou a enlouquecer... Que nem o Carioca... Que nem o Carioca... É... Exato... O cara... Bicho... Ele se afunda... Quando ele não está pronto... Você pode pegar um cara e botar... Ele agora... Esse cara que mais faz sucesso... Daqui a um mês... Ele não vai ser mais... Ele vai estar mal... Não pode artificialmente mudar nada... Toda mudança é de dentro para fora... Esse cara ele expulsou um... Esse cara eleitor do Bolsonaro... No meio do show dele... Eu lembro que teve esse... Esse negócio... É... E depois ele deu uma entrevista no Pânico... Que ele estava completamente descontrolado... Você viu a sua entrevista? Eu acho que eu lembro... Eu acho que eu lembro... Ele ficou gritando... Do nada... As pessoas falavam... E ele tentava gritar... Tipo... Falar mais alto para a pessoa não falar... Porque ele não... Tipo... Ele ficou... Cara... Esse negócio de fama... O cara quando não está preparado... Fama e política... O cara se viu útil... A sociedade... Agora é a minha chance de mudar as coisas... Para o bem aqui... Por isso que o negócio... O cara tentou... O Carioca... O que ele fez quando ele viu a direita? Ah... Eu vou tentar aplicar... Essas visões do mundo... Aí ele tentou aplicar... O que aconteceu... A outra pessoa se radicalizou... Ele viu o resultado bom... Do talento natural dele... Que era de ser o Carioca... E fazer tudo o que o Carioca fazia... E provavelmente ele viu o impacto positivo... Que teve na vida de alguém... Pô... Meu dia estava uma bosta... Eu vi lá... Eu sei fazer não sei o que... E ele acreditou muito... Em si mesmo... Que ele tinha... Uma condição de mudar... Aí ele parou de ser aquela coisa espontânea... E começou a agir... A partir do feedback... De que ele pode mudar alguma coisa... É... Entendeu? E aí ele pegou esse negócio da política... Como uma mega ferramenta... Para mudar a vida de mais pessoas ainda... E aí aconteceu o que aconteceu... O cara ficou chato... Brigando com as pessoas no ar... Falando só disso o tempo inteiro... Ninguém me aguentava mais ele falar... Porque queria que ele fosse só o Carioca... Que ele sempre foi... O cara engraçado... Comunicador e tal... E aí vinham os caras... Ele quase saiu na mão com o cara... O cara do quebrado do tabu... Sabe o que que era... O cara que escreveu um livro lá... Eles brigaram muito lá por política... Política é a ferramenta principal... Assim que... Que as pessoas usam... Para... Aplicar tudo isso que a gente falou... Esse descontrole emocional aí... Essa falta de noção... A política ela é muito sedutora nesse sentido... Para um cara que está despreparado... Em relação a isso... Puta... A gente já passou por isso... É uma sensação muito louca assim... De tu ter essas informações... De tu ter esse cara que estuda... Agora olha o que eu descobri aqui... Sobre esse negócio aqui... Que ninguém sabe... É... E aí tu começa a ficar maluco... E aí se tem um cara com uma informação contrária a tua... Tu fica... Como assim? Como assim? Eu acabei de ler um negócio aqui... Do artigo do fulaninho de tal... Como é que esse cara está me desrespeitando aqui... Dizendo que é mentira? Aí vai para cima e briga... E acontece o que tem hoje... É... E mesmo quando não briga... E mesmo quando tem aquela armadilha do ego... Que é o... Vamos debater civilizadamente... Sim... Qual que é o debater civilizadamente? Um cara fala a ideia dele... O outro fica calado... Não para entender verdadeiramente... Mas só para esperar o cara gastar tudo que ele tem para falar... Para eu poder falar... Aí eu vou lá e falo o que eu acho... Debater civilizadamente é outro enrascado do caralho... É... Não existe isso aí cara... O único debate que existe é você e você mesmo... É zero... É nenhum... É interno... Ou usar a comédia... Porque a comédia é a carta coringa da vida... Quando tu usa a comédia... Mas assim... Tu consegue aproveitar a vida... Sim... Mas fazer... É... A comédia tem esse poder... Mas você fazer perguntas internas... Que nem o psicólogo faz esse papel... Porque ninguém se faz mais perguntas... Tem que ter um cara exterior que vai te fazer uma pergunta cara... Que era você para estar perguntando... Cara... Ontem... Eu estava sei lá... Num bar e o cara foi lá e falou do Bolsonaro... E eu fui lá e levantei e fui embora... Com um amigo meu de infância... Porque ele falou do Bolsonaro... Por que que eu fui desse jeito? Você fazer com você mesmo o debate... É só isso que interessa... E outra coisa... Tudo que te irrita no próximo... É uma falha de você mesmo... Que você não lidou ainda... Isso é foda de assumir também... Por que que o Igão Underground... Sendo o que ele é... E ele é rico... E isso me incomoda... Ou ele tem uma BMW... Por que... Então... É por isso que eu falei que a comédia... Tem algum cara... A comédia é a carta coringa da vida... Porque tu pode usar essa raiva... Para fazer graça... Porque ela é muito engraçada... Por ela ser ignorante... Então quando tu destila... Entre aspas... Ódio... Contra o Igão do Podpá... É muito engraçado... Porque tu está fazendo o contexto de comédia... E a comédia existe justamente... Para isso... Mas por que que... Sai da minha boca... E as pessoas... Quando são tocadas por essa... Por isso que eu estou falando... Elas... A... A reação é rir... A reação é boa... É de risada... Porque ele identificou nela também esse ódio... Sim... E porque as pessoas são... Antenas... Que elas conseguem sentir... Intenções... Então elas viram que... Que dentro de mim... Ah... Entendi... Era... Era a minha essência saindo... Sim... E não uma falsidade... Eu não estou criando um ódio por ele... Que não existe... Eu estou simplesmente... Eu não estou gostando de lidar com esse ódio... Eu não queria estar sentindo isso... Tu usou esse ódio como... Mas eu estou... Malabares... E aí eu fui lá... Começou a usar ele para fazer um show... Foi isso que tu fez? Eu desabafei... Sendo honesto... E isso causa... Uma sensação boa de... Qualquer um cara... Qualquer cara que está sendo verdadeiro... Em qualquer área... Pode ser comédia... Pode ser música... Pode ser um escritor... Pode ser um pintor... As pessoas vão olhar... E vão se sentir tocadas por aquilo... E uma forma... É que naturalmente... Quando tu admite o ódio... Ela vira comédia... Se tu fizesse uma música... Descarregando teu ódio... Sobre alguma coisa específica... Ia ficar engraçado... Porque se tu usar arte para fazer... Para descarregar teu ódio... Vai ser engraçado... Só que tem muita gente que não entende isso... Por exemplo... Tem um vídeo meu lá... Que eu fiz... Eu estava vendo um vídeo... E aí começou uma propaganda do Vanish... E tinha o Fábio Porchat... Aí eu comecei a falar... Puta... Esse Fábio Porchat aqui... Comecei a falar do Fábio Porchat... E aí... É obviamente... Obviamente... 90% das pessoas achavam... Que eu estava falando sério... Que eu odeio o Fábio Porchat... E aí a gente entra na outra coisa... Que é... As pessoas não compõem... Mas não existe também odiar... Ninguém odeia... Claro... Tanto que comentaram lá... Naquele momento... O que surgiu na sua cabeça... Nossa... Eu odeio o Fábio Porchat... Mas tipo assim... Você odeia o Fábio... Ninguém odeia... Lógico que não... E aí um dos comentários que tinha lá... Ela... Ah... E depois se ele for na deriva... Vai ser todo amiguinho dele lá... Perguntando como é que ele faz... Para ter essa confiança... Sim... Sim... Exatamente... Exatamente... Sabe... Mas a pergunta que eu... Mais profunda é... Não é como lidar com esse ódio... A pergunta que eu faço é... Por que surge esse sentimento... Com o Zigão Underground... Com o Fábio Porchat... É porque você... Está na armadilha... Egóica... De que você é melhor... E que... Mesmo ele sendo pior... Ele está lá fazendo a propaganda... E ganhando aquilo tudo... Que ele está ganhando... Ou é porque você sabe... Que dentro de você... Também tem um lado... Igão Underground... Que tira onda... Quando tem dinheiro... E fala... Pô... Olha quanto dinheiro eu tenho aqui... Ou então... Que ri de uma coisa boba... Que todo mundo já riu de coisa boba... Tipo... Eu e você ficar falando... De cheiro de bosque... E cheiro de Merlin... Eles ficam rindo de umas coisas... Meio idiotas no programa... E dá muita raiva... Tipo... Nossa... Eu sou tão intelectual... E eu não estou rindo... Eu não estou achando graça disso... E ele está... Então tem alguma coisa... Em que você se identificou com o cara... Que você é igual a ele... Mas que é um traço de você mesmo... Que você não gosta... E quando você enxerga ele em outra pessoa... Você usa isso... Para se diferenciar desse traço... Que você não gosta... Tentar dizer que você não é aquilo... E você aponta para o cara e fala... Ele é superficial... Ele... Não eu... E eu não gosto dele por causa disso... Essa é a parada... Todo ódio que... Todo incômodo que surge por outra pessoa... É alguma coisa sua... Se você está tentando se distanciar... E apontar... E identificar ela em outra pessoa... Se eu identifico ela em outra pessoa... Eu não tenho aquilo... Ele é raso... Ele é superficial... Ele é burro... Por isso que a única forma de expor esse ódio... É olhar para dentro... É a comédia... É usar a comédia... É... Sim... Porque senão a gente vai ficar... A gente vai ficar sentindo aquele ódio de verdade... Mas a forma desse ódio... A forma desse ódio não surgir mais... É que eu acho que isso não tem como... O ódio vai surgir... Tem cara... Não tem... E até... Olha... Mas é bom... Esses gurus indianos... Mas aí não é a nossa realidade... Eu acho que é até legal... Não é... Mas pode ser... É bom sentir o ódio do Porchat, por exemplo... É bom ver ali e render 10 minutos... Deixando aquele negócio sair... Acho que... É um sentimento natural... Que também a gente não pode querer não ter assim... Odiar alguém ou alguma coisa... Cara, eu vou te dizer... Como é que tu vai usar esse ódio? Tu vai realmente odiar o cara e vai perseguir o cara... Vai mandar uma DM para xingar ele? Ou tu vai admitir que é um pensamento medíocre e ignorante... E vai expandir ele de forma cômica... Para fazer uma audiência rir? Depende... Sim... Até culminar no momento... Em que o próprio Igão vai entender isso... O seu lado... E ele vai no seu programa... E vocês vão ficar amigos... Exato... Porque quando ele sentar na cadeira da Deriva... E você ficar falando com ele... Você vai ver que ele não é tão diferente de você assim, cara... A casca que você tem... A imagem que você tem dele... É uma casca que você criou dele... Que não corresponde a quem é o Igão... Quando ele sentar e vocês começarem a trocar ideia... Você vai ver que ele é mais parecido com você do que... Sim... Quando você deixar a mente controladora e odiosa... Parar de falar e deixar o coração agir... E você conversar com ele com o coração... Você vai gostar do cara... Você vai conversar com ele... Você vai fazer um puta podcast... E... 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 Vou te falar uma coisa que vai soar muito pretenciosa... Mas nos raros momentos em que eu estava fazendo essa meditação com foco no coração... E que a fonte de... Cara... Você é Deus... Só que não o seu ego... Não o Arthur que pensa aí com a sua mente... Não é esse cara... O seu coração... É a fonte de todo o amor e tudo... É de todo o bem que existe... E isso é Deus... Não é um cara... Deus não é um cara... A gente tem até... Sim... A gente também se sente tão merda e tão pecador... Que a gente não consegue admitir o fato de que tem Deus aqui dentro... E a gente tira ele... E externaliza ele... Para apontar o dedo para ele e falar... Olha, Deus está ali perfeito... Então eu vou adorar ele... Porque a gente... A mesma forma que a gente é muito egocêntrico e vaidoso... A gente se odeia muito também... Então a gente não assume que pode existir divindade dentro da gente... As raras vezes que eu consigo me conectar de verdade nessa meditação... Eu passo o link para quem quiser... Como faz essa meditação? Me manda uma mensagem... Eu te passo o link... As raras vezes que eu me conectei de verdade com o meu coração... Tudo que vinha na minha cabeça... Até os meus problemas... Até os meus ódios... Meus traumas... Ódio de gente que me fez mal... Família... Infância... Ódio de pessoas que... Tipo... Igão... Sei lá... Eu não conseguia sentir nada além de amor... Sim... Mas ódio é amor... E... Por essas pessoas... Por isso que a gente estiver... Mas durante esse tipo de meditação você... Cara... Vivencia isso... Você vive isso... É muito forte... É muito legal... Sim... O ódio ele é amor... E é muito... Puta... É foda... Porque quando a gente faz aqui desinformação... E a gente fala alguma merda de alguma coisa... No fundo a gente tem um amor profundo... Por aquela existência estar ali... Ou aquele fato ter acontecido... Ou aquela tragédia ter rolado... Porque... Mexeu com você... Tudo é amor... Mexeu com você... E... Por que você não tá fazendo piada agora do... Padeiro cara... Fazendo pão de queijo... Tá falando do... Do... Talibã... Ou do Igão... Coisa que você odeia... Mexeu com seus sentimentos cara... Mexeu... E eu consigo... Se a gente se propor... Que a gente consegue... É... Começar a falar mal de padeiro... A gente consegue usar esse ódio ignorante... Pra... Sim... Isso não vai ter graça... Não... Talvez tenha... A gente já falou de padeiro... Mas não... Não vai surgir... Espontaneamente... A gente pode debochar né... Ah não... Se for agora... É... Calculado sim... Mas eu digo... A gente tá gravando... Surge uma notícia... E a gente começa a falar de padeiro... E a gente sempre vai... Ir pro lado da destruição... Mas é porque a gente tá usando... Essa carta coringa... Que existe no mundo... Que é a comédia... Pra poder usar esses sentimentos ignorantes... Que no fundo... São amor... É por isso que aqueles caras lá... Aquela turma lá do Bill Burr... Do Patricia O'Neill... Lembra que eles falavam... Como é que era as reuniões... As reuniões deles no... No Comedy Cellar... Que eles sentavam numa mesa... E ficavam um destruindo o outro... Tentando achar a coisa mais ofensiva... Pra falar pro outro... Lembra que ele conta essas histórias... Não sei se a gente já chegou a ver... Que o que o Bill Burr fala... Que ele... Ele chegava... Pra encontrar os caras... Já com 10 piadas... Sobre cada um... Pra ele poder se defender... Das piadas que ia vir... E aquilo ali é o que? Aquilo ali é amor cara... Os caras se amam... Os caras se amavam... Ficou pensando no cara... Horas dentro da sua casa... O Patricia O'Neill morreu... E todo mundo ficou mal pra caralho... E eles chegavam na mesa do bar... E se xingavam pra caralho... Só que... Eles quebraram um pau um dia... Que teve um negócio lá... De uma premiação... Que o Bill Burr meio que vendeu... O Patricia O'Neill... Deixou ele meio que... Sei lá... O Patricia O'Neill mandou mal... E o Bill Burr ficou zoando... E o Patricia O'Neill achou que foi meio que uma traição... Que ele não foi amigo... Ele não passou... É... E aí o Bill Burr entrou na ligação ao vivo também no programa... E falou... Ah... Fuck you... Go fuck yourself Patrice... Sim... E os caras vão se xingando... E o Patricia... Ah mas eu acho que você não foi meu amigo... Não sei o que... É a única vez que eu ouvi o Patricia falar... Sério... Desse ponto assim... Sobre ele mesmo... E sobre o que magoou... Se tu ouve esse programa... Tu vê que parece que... É uma discussão de amigos... De irmãos... E parece que é uma paródia... Do ódio que eles estão sentindo um do outro... Eles estão usando aquele ódio... Para fazer uma grande paródia... Sobre como aquele ódio seria de verdade... Sabe? Sim... E quando a gente odeia alguma coisa... Tipo... Eu odeio o Fabio Porchat... Eu começo a falar sobre o Fabio Porchat... Eu meio que estou fazendo uma paródia de mim mesmo... Como é que seria esse meu cara... Que ia odiar ele ao extremo? E aí eu começo a encarnar esse cara... E faço uma paródia... E eu vejo que lá eles têm muito essa cultura... Quando eles estão se xingando... Quando eles... Nessa ligação... Tu percebe que tem a sacanagem por trás... Que eles estão se divertindo com aquele ódio... E que não é de verdade... Não é... De verdade no sentido que ele vai acontecer na vida real... Que eles estão usando o poder de comunicação... Para dar vazão àquele sentimento... E estão fazendo uma paródia de como aquele sentimento seria de verdade... Sim... É muito louco... Exato... Tá... Que tem uma conexão emocional grande... Entre esses dois caras... Por exemplo... Quando você... Quando você... Sei lá... Uma briga de trânsito por exemplo... Que é um cara xingando o outro... É uma vibe... Ninguém conhece ninguém... A vibe daquela briga... Era tipo assim... Era um negócio profundo... Era tipo assim cara... Você... Logo você... Tipo... Se fosse qualquer outro eu não ia ligar... Mas você ter feito isso... Sim... Entendeu? Eles... Sem querer eles... Eles deixaram escapar... Isso aí... Sim... Mas eles... Pô... Eu e você... Eu e você por exemplo... Não teve... A gente teve alguns momentos de drama... E... E se for ver agora... A gente vai rir pra caralho... Foram... Foram por coisas ridículas... Mas que... Mas que... Quando você gosta muito do cara... Uma coisa que é ridícula... Sendo aquele cara que você depositou... Tanto que eu penso que você se enxergou nele... Você... Pô... E o cara fez alguma coisa... Aquilo... E é... Tem um poder de mexer muito com o cara... E se a gente ouvir... É isso que eu tô dizendo... Se a gente lesse a conversa... Ou ouvisse a nossa conversa... A gente ia pegar frases específicas... E ia começar a rir de algumas frases... É... Os caras mandam na hora de 40 minutos... Um pro outro... Aí o outro mandava de 38... Outro mandava de uma hora... Eu tenho certeza que se a gente ouvisse... A gente começava a rir de frases... Que a gente falou... Sim... Puta... Eu acho que... Eu acho que eu cheguei na analogia... Cara... De por que que eu... E essa é a sensação mais intensa... É por isso que o cara que ele ama a mulher... Às vezes o cara... Ele vai lá e mata a mulher... Se ele não souber controlar aquele sentimento... Sim... O amor e ódio... É um negócio meio tênue assim... Sim... Sim... Entendendo onde vem os sentimentos dele... Então tipo assim... Naquele momento que a gente... Por exemplo... A gente não chegou a brigar... De se xingar... Mas a gente... Teve um momento duro ali... Eu cheguei a ficar... Eu sentia uma voz alimentando em mim... De tipo... Ah... Esse cara não é seu amigo... Olha o que ele falou... Olha o que ele tá fazendo... Esse cara não gosta de você... Cara... Ninguém... Um cara na rua... Falasse qualquer coisa... Não ia me afetar... Mas como é um cara que você deposita muito... Às vezes o cara fala... Uma vírgula... E você cria um monstro... De sete cabeças na sua cabeça... Sobre aquilo... E começa a alimentar... Nossa... Ela não gosta de mim... Ela deve estar me traindo... Ela... Por que que ela fez isso? Ela curtiu a foto de um cara... E aí você começa a alimentar aquele... E se você não frear essa porra... Todo mundo cara... Tem o potencial de se tornar um psicopata... Sim... Essa que é a parada... É... Não... Não... Eu sou bom... Hitler é... Hitler é uma exceção... Hitler não dá pra botar na jogada aqui... Porque ele era um psicopata... Ele era um cara... Maluco... Simplesmente ele era um lunático... É cara... Se você for nessa... Você cai na armadilha de virar igual... É... Se você... Se você... Pega o Hitler como exemplo... Se você não se enxergar no Hitler... Tu cai na armadilha de ser igual a ele... É... Exato... Se você não pegar ele como exemplo de... Ele era só um ser humano cara... Ele nasceu um bebê... Ele foi... Ele teve uma infância... Ele foi uma criança... Ele foi um adolescente... Ele cresceu... Ele só... Deixou alimentar as coisas erradas na cabeça... Ele é um ser humano que nem eu... Se eu deixar... Alimentar as coisas erradas na minha cabeça... A tal ponto... Eu posso virar que nem aquele cara... É... Aí... Que você... Tem a tendência de não ser... Porque se você fala... Não... Eu tô sossegado... Hitler era um psicopata... Aí que você tá se aproximando dele cara... Reconhecer a maldade de si mesmo... É o... Acho que é o principal ponto... Pra não deixar a maldade acontecer de fato né... Tu tem que reconhecer essa maldade... Tem que reconhecer que tu tem o potencial de cometer um genocídio... Porra... Eu reconheço todos os dias... Que se eu pudesse eu matava todo mundo no meu bairro... E eu sei que tem uma voz que mataria... De verdade... Eu sei que tem... E eu reconheço ela... Portanto eu não vou agir a partir dela... Só que aí o cara fica ignorando... Não, não... Eu não tenho nenhum pensamento ruim não... Não tenho pensamento ruim... Eu não penso em matar ninguém não... Aí quando ele pensar em matar alguém... Ele vai lá e mata... Porque ele nunca racionalizou aquele sentimento... Nunca riu dele... Nunca debochou do sentimento... Nunca admitiu ele... Tu tem que entender que tu pode ser tão mal quanto o Hitler... Todo mundo aí... Todo mundo aí... Tipo... A maldade que fez o Hitler fazer tudo o que ele fez... Já tá em você... Porque o risco que você corre... É de botar em prática... Não é de surgir essa maldade... Ela já existe... É... E muita gente acha que é uma coisa que surge... Ah, surgiu daqui a pouco uma maldade aqui... Não... Todo mundo tem esse potencial de maldade aí... Todo mundo... É... Não só o potencial de fazer, né... De agir... Mas o potencial de sentir... Todo mundo já sentiu... Ah, sim, sim... Cara, todo mundo já sentiu coisas... Atrocidades... Tipo as ações do Hitler... Tipo... Todo mundo já sentiu atrocidades... É... Que são tão atrozes... Quanto as atitudes do Hitler... Mas só que você não fez... É... Você tem... Um freio... Que se você parar de... De... Fazer a manutenção desse freio... Vai que vai, cara... Não precisa fazer força pra ser mal... Você precisa fazer força pra ser bom... Né... Bom... É isso aí... Tô morrendo de fome... Eu também... Tô passando mal de fome... Tá bem... Vamos lá... Tchau, tchau pra todo mundo... Tchau, galera... Até mais...